Olá a todos, então, nosso bom dia, uma saudação especial ao nosso ministro, Patrúzio Ananias, que vem dando prosseguimento à sua trajetória de homem público, engajado nas questões fundamentais do povo brasileiro, nesse momento especial, a questão da terra no Brasil. Agradecer também e cumprimentar o Thomas pela sua presença e parceria as duas fundações, Friedrich Eber e a Fundação Perseu Abramo, que vem dando sequência também a um trabalho conjunto, cujo objetivo é aprofundar debates a respeito de vários temas candentes no Brasil desse início do século XXI. O tema da terra nos coloca, mais uma vez, diante de uma realidade que poucos países no mundo encontram-se em situação comparável à do Brasil. É um país de dimensão continental, cuja densidade demográfica é relativamente baixa para o tamanho da população, não obstante a concentração dessa densidade em poucas áreas físicas do nosso país, especialmente na área mais litorânea. Os projetos que tivemos em outros momentos, de tentativa de internalizar o desenvolvimento e a população, de alguma forma, foram coordenados, lembraria aqui a experiência do governo do Juscelino Kubitschek, de integralização do território através do plano de metas e do deslocamento da nossa capital, do Rio de Janeiro, para Brasília, e outras iniciativas que se deram fundamentalmente em função do deslocamento da fronteira agrícola. Ainda hoje, lia um documento que analisava a situação de alguma cidade do norte do Brasil, entre elas Altamira, que se tornou conhecida dos brasileiros ainda nos anos 70, pelo projeto da Transamazônica, que levou a um estímulo em termos de deslocamento humano, mas também uma série de consequências do ponto de vista ambiental e do próprio deslocamento da fronteira agrícola brasileira. Hoje, Altamira também vive problemas decorrentes de outra natureza, que está relacionado à construção de uma grande hidrelétrica. Então, nós somos um país que convive com problemas que são muito peculiares da nossa realidade, um país que possui quase 150 anos de experiência de capitalismo e um capitalismo que não é submetido a reformas, entre elas as chamadas reformas clássicas, que foram aquelas realizadas em praticamente todos os países desenvolveiros, como é o caso da própria reforma agrária. Continuamos sendo um país de forte concentração territorial. Estima-se, e o ministro que está aqui, quero agradecer também os que nos acompanham representando diversas instituições do mundo rural, especialmente na perspectiva da agricultura familiar, dos trabalhadores sem terra. Enfim, dizer justamente que há uma concentração que se estima que 40 mil proprietários rurais dominam cerca de 50% da terra agriculturável no país. Nós não fizemos a reforma agrária, não fizemos a reforma tributária, somos hoje um país em que os ricos praticamente não pagam impostos, e estamos lutando bravamente para fazer uma reforma social, a construção de um estado de bem-estar social. O lamentável, a meu modo de ver, da postergação do processo de reforma agrária no país foi justamente o que resultou da urbanização brasileira. Uma urbanização quase nada planejada, diante do deslocamento de cerca de 100 milhões de pessoas que saíram do campo para a cidade a partir da década de 20, estimulados pelas condições muito precárias de vida. Esse processo de deslocamento humano do campo para a cidade segue, embora menos intensivo. Os dados do IBGE, a partir dos anos 80, mostram, inclusive, o deslocamento entre cidades médias brasileiras. E, ao mesmo tempo, o outro fator bastante perverso da ausência de reforma agrária no Brasil foi o enorme poder dos proprietários rurais. É um poder que se expressa, inclusive, na própria formação do legislativo brasileiro. No ano passado, fruto das eleições de 2014, o Brasil passou a conhecer a maior bancada do nosso Congresso, representada por ruralistas. Evidentemente, nada contra os ruralistas, são parte integrante da sociedade brasileira, mas, evidentemente, que eles têm uma superrepresentação vis-à-vis do tamanho que constitui a sociedade brasileira. Uma sociedade urbana, com 86% da população morando nas cidades, mas que, infelizmente, terminou, pelo processo, pelo sistema eleitoral que nós temos, dando uma representação subanormal para um determinado segmento da nossa sociedade. Então, com essas palavras, quero abrir aqui essa iniciativa, essa série de discussões, que tem hoje a grande honra de receber o ministro na nossa casa, ao mesmo tempo, a possibilidade, de forma democrática, como é a sua trajetória, ministro, poder aqui discutir com quem está diretamente envolvido no tema da terra. Estamos falando diretamente aqui do município de São Paulo, uma das cidades mais urbanas do nosso país, mas ela não abandona um dos temas, que é aqueles que estão no âmago da sociedade brasileira, que é a sua relação com o nosso território. Muito obrigado e um bom debate a todos. Passo agora, então, para o Thomas, para as suas palavras. Bom dia, bem-vindo a todos. Primeiro, um agradecimento à Fundação Perseal Brahma, nossos amigos, a Márcio, a Joaquim, pela hospitalidade de estar novamente aqui, pela nova parceria que podemos ter com a Fundação Perseal Brahma. Vamos dar início hoje a um novo ciclo que estamos organizando conjuntamente com a Fundação Perseal Brahma para debater e reflexionar sobre um tema que consideramos de muita importância para o futuro, não só do Brasil, mas também para o mundo em conjunto. Estamos muito contentos e nos sentimos honrados por a presença do senhor ministro, que nos acompanha hoje na primeira sessão, não só da primeira sessão, mas, como já falou antes, é a segunda sessão, mas é a sessão mais para dar início a esse ciclo de debates. Por que estamos iniciando esse ciclo de debates sobre o Brasil rural? Estamos agora, na víspera da COP21, da Conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática que tem lugar em Paris, em boa, dos atentados terroristas. E acho que essa conferência importante da COP21, é uma conferência importante que colocou na agenda de todos nós o tema de repensar os padrões de crescimento e desenvolvimento. Acho que vai ser um dos temas mais importantes na próxima década. E é muito importante que se tome em sério essa temática e fazemos todos um esforço para produzir resultados concretos, para ter ideias e políticas mais precisas para avançar em um novo padrão de desenvolvimento. nesse contexto, pensamos, conjuntamente com a Fundação Pécio Abramo, oportuno e necessário também reflexionar sobre o papel do Brasil rural, não só do Brasil rural, mas da agricultura no general, nesse câmbio, nessa mudança dos padrões desse movimento. Acho que é muito importante também fazer uma reflexão mais sistemática sobre esse aspecto. E achamos que é muito importante ver a função da agricultura em uma economia sustentável. Temos que reflexionar sobre o papel do agronegócio, mas também sobre o papel da agricultura familiar. E a partir dessa reflexão mais sistemática que queremos estimular nos próximos meses, esperamos ter também algumas pautas para fazer as apostas estratégicas. Temos que reflexionar sobre quais são as apostas estratégicas para um desenvolvimento rural sustentável. nesse contexto, temos que ver como se pode combinar crescimento econômico, inclusão social e a proteção do meio ambiente. Isso é uma tarefa complexa e acho que é importante também não procurar respostas fáceis. Temos que fazer de verdade uma reflexão mais sistemática e um debate sério para ter respostas que também vão ser respostas sustentáveis a um tema de muita importância. Por isso, nos agradecemos a todos vocês por o interesse, por sua presença e esperamos que nos acompanhem também nesse ciclo de debate que vamos continuar no ano próximo. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Boa noite. Agora o ministro vai dar a sua apresentação. Então, vocês aí, né? Eu acho que é melhor a gente só ver aqui. Então, para cá? Depois, retornando para o Paneiro. A gente... Eu fico no cantinho aqui, então, né? Assim, mais... Oi? Vamos matar a saudade da sala de aula, mano. Eu sempre dou aula de pé. Padruguesa, você tem uma oportunidade dos nossos anos que tem alguma prática que dá uma organização também. No ano passado, eu recebi uma homenagem na Universidade Católica, Minas Gerais, professor veterano, 35 anos, professor. Minha carteira de trabalho está aberta. Ela foi assinada em abril de 1979. continua aberta. Quando eu estou exercendo o mandato, eu peço licença, não remunerada. Quando perco a eleição, eu volto para dar aula de novo. E na Assembleia Legislativa também, onde eu sou funcionário concursado, aprovado em concurso público, eu também trabalho na Escola do Legislativo, também dando aula. Então, essa atividade, para mim, tem um lado, assim, afetivo. Cumprindo aqui as formalidades, vamos saudar aqui as pessoas. Primeiro, saudar todas as pessoas presentes. porque, por melhor que seja o serviço cerimonial, sempre alguém acha que foi esquecido. Então, saudar aqui o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, nosso querido companheiro Márcio Poshman, um dos intelectuais que eu mais respeito no Brasil. Saudar o diretor da Fundação Frederic Ebert, Brasil, Thomas Mannes. Me deu um susto, hoje, bom, perguntei o nome dele, eu ouvi Thomas Mann, aí já ia perguntando, aí a montanha mágica, onde é que está? Onde é que... Saudar o nosso deputado federal, Newton Tato. O Tato é um companheiro, ele tem comparecido nos nossos eventos, é um comprometido com essa nossa causa. Eu fico sempre feliz, porque ele sacrifica, às vezes, noites de sono. Saudar um amigo fraterno, também, de muitas caminhadas, do Joaquim Soriano, diretor também da nossa Fundação Perseu Abramo. Saudar o diretor da Fundação Frederic Ebert Brasil, Gonzalo Berron. É assim mesmo que fala? Berron. Berron, isso, não aprendeu nunca. A minha fidelidade à língua... Nem a língua brasileira, portuguesa, não. A minha fidelidade à língua brasileira é total. É assim, é total... O Martin Nissen, representante aqui da Embaixada da Alemanha, esse nome é um parceiro nosso. Professor Olímpio Barbante, representante da Universidade Federal do ABC Paulista. Já estamos ali. Professora Vanessa Impinotti, da Universidade Federal também do ABC Paulista. Já conhecendo as pessoas. Nossa companheira Kelly, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Romário Rosseto, da Direção Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA. Cadê o Romário? Ali. Tudo mundo fez, Sérgio? É. Nosso companheiro Roberto Wagner, diretor do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, NEAD e MDA. Nosso superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aqui no Estado de São Paulo. Nosso companheiro Wellington Diniz. Nosso companheiro Caio França. Deu caí, gente. Técnico de Políticas Sociais do nosso Ministério, também do Ministério do Desenvolvimento Social. E todos os demais agora se sintam devidamente mencionados. Antes de começar a exposição, porque eu fiz um roteirozinho, é sempre bom, né, para a gente ter... Eu quero colocar um pouco, assim, quais são as prioridades do Ministério. Nós estamos trabalhando no Ministério com duas prioridades estratégicas. Uma, buscarmos com todo o empenho, com toda a determinação, o assentamento das famílias acampadas hoje no Brasil. Estão aí entre 120 e 130 mil. Isso não é uma promessa, não. Vamos fazer, não. É uma determinação, uma prioridade, uma busca. Porque não depende só de nós também. Depende dos governos estaduais, municipais, depende também dos próprios movimentos, muitas vezes. Depende também do poder judiciário, tem encrencas aí em toda linha. Mas é uma prioridade, assim. É uma busca com muito empenho, né, dentro de uma compreensão de que viver debaixo de lona não é razoável para nenhum ser humano. E a outra grande prioridade nossa é promovermos o desenvolvimento. Eu não esqueci de apresentar para vocês aqui, gente, o Robson, nosso novo assessor de comunicação, assumiu como gostou do Ministério. Você não quer sentar, não, Robson? Tem cadeira aqui, você pode sentar aqui. A outra grande prioridade nossa é promovermos o desenvolvimento da agricultura familiar. Aí, em três níveis. Estimulando o cooperativismo. E aí, o cooperativismo, além de ser, tem uma dimensão econômica, de rentabilidade, né, a união faz a força, maximizar os recursos, criar sinergias, além dessa dimensão da produção, e da remuneração dos agricultores e agricultoras familiares, tem para nós também uma dimensão política. Acho importante enfatizar isso. Quer dizer, a gente trabalha também na perspectiva de uma sociedade mais cooperativa, de uma sociedade mais solidária, né, onde a gente vai superando o individualismo. Uma coisa são as garantias, os direitos individuais, a dignidade da pessoa humana. Outra coisa é o ser humano achar que ele é por si, né, que o sol nasce porque ele existe e gira em torno do seu umbigo. As pessoas que acham... Ninguém dá conta sozinho da vida. Então, recuperar também essa dimensão comunitária, essa dimensão societária da vida, né. A outra dimensão é a questão ambiental mesmo, né. A agroecologia, produção de alimentos saudáveis, em quantidade e qualidade. Aí eu acho que tem um desafio também da pesquisa, né, de como a gente produzir alimentos em quantidade, mas que sejam alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas. É um contraponto aí ao uso abusivo de agrotóxicos, sementes transgênicas, né. E o terceiro ponto é procurar agregar valor à agricultura familiar, estimulando aí a comercialização, a agroindústria, o acesso aos mercados, né. A compra direta, quando nós lançamos agora, no último dia, 22 de junho, o Plano Safra da Agricultura Familiar, que foi um dia bom e importante, aumento de 20% dos recursos, do Promarch, etc. A presidenta Dilma assinou um decreto ampliando a compra direta, que estava restrita, então, ao PNAE, ao Programa Nacional da Alimentação Escolar, e que agora se estendeu a todos os órgãos públicos que comprem alimentos. Pelo menos 30% deve ser adquirido junto à agricultura familiar. E a gente, com isso, estava também tentando que o exemplo seja incorporado pelos governos estaduais, municipais, né. Então, essas palavras iniciais, e agora, então, vamos ver aqui o nosso roteirozinho, né, para a gente não perder muito em... Então, a questão... Nós vamos ter alguns dados aqui mais à frente, né, uma visão... Pode voltar um pouquinho, só para a gente... Eu quero falar um pouquinho. Na verdade, eu quero chamar a atenção ali para o item 2, gente, assim, dois projetos em disputa para o Brasil rural. De uma forma respeitosa, democrática, né, o Brasil é um país em disputa, né, tem projetos disputando o Brasil. Concepções políticas, econômicas, né, culturais, né, concepções de sociedade. E há uma disputa no Brasil, entre a expansão do que nós acreditamos, que eu falei aqui, o desenvolvimento da agricultura familiar, né, recolocarmos a questão da reforma agrária, a função social da terra, a função social da propriedade e das riquezas, né, um projeto de um país que considere a vida humana em primeiro lugar, né, assim. E tem um outro projeto também, que é um projeto mais, digamos, mercantil, mais do dinheiro, né, do lucro, do ganho, que é um pouco o projeto que move a questão do agronegócio, do país, da cultura de exportação, né, a atenção especialmente para o mercado externo, e não para a demanda interna, né. Então, são dois projetos, né, que estão, não é só no Brasil rural, na verdade, o país vem sendo disputado há muitos anos, né. O nosso presidente, o Márcio Pó, fez referência aqui à questão da reforma agrária. Em 1964, pouco antes do golpe, a pauta era essa, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma bancária, né. Hoje, 50 anos depois, né, a pauta continuou sendo a mesma, né, assim, a discussão continua sendo... E aqui é importante nós lembrarmos também a relação do rural com o urbano. Vamos trabalhar um pouco isso. Quebrar um pouco essa dicotomia. Porque o princípio que assegura a reforma agrária, a reforma urbana, e mesmo a reforma tributária, é o mesmo. É o princípio constitucional, está na Constituição do Brasil, da função social da propriedade das riquezas. Se não me falha a memória, o artigo 156 da Constituição, que trata da questão tributária, ele aponta claramente a perspectiva dos impostos progressivos, que não foram efetivamente ainda aplicados no nosso país. Bom, aqui tem alguns dados, que são importantes, né, o tamanho do rural no Brasil. Pelo conceito rural do IBGE, o país teria 15,6% da população brasileira. 29,8 milhões de pessoas. Aproximadamente 30 milhões de pessoas. Aí são os dados, né, no Nordeste, 48%, 47,4% mulheres, 26% são jovens, olha aí uma queda grande, né. Agora tem um outro dado aqui embaixo, importante. 34% da população brasileira vive em municípios com até 50 mil habitantes. Nós temos no Brasil 5.560 municípios. Em torno de 5 mil, aproximadamente 5 mil, tem menos de 50 mil habitantes. Mais de 4 mil tem menos de 20 mil habitantes. E 45% dos municípios brasileiros possuem até 10 mil habitantes. Então, se nós incluirmos esses municípios como municípios rurais, porque nós, é claro, existem pequenos municípios também na periferia das grandes cidades, das regiões metropolitanas. Esse realmente, mas a esmagadora maioria desses municípios estão no interior do país. Estão voltados para a agricultura. Ali moram trabalhadoras, trabalhadores rurais, agricultoras, agricultores familiares, né. O comércio, a economia voltada para atender a essa população. Então, se nós incorporamos até 50 mil habitantes, por exemplo, nós teremos um aumento significativo, né, da população rural brasileira. Aí, São Maria, não é isso? Os 15,6% com 34%. Se pegarmos até 50. Outros preferem trabalhar com municípios um pouco menores, 20 mil. Mas é uma discussão nova que nós temos que colocar ligada à questão dos territórios, à questão das ruralidades. A ideia, eu insisto nisso, gente, a ideia é nós quebrarmos também essa dicotomia cidade e campo. O pessoal aí, não sei, um desses movimentos esse ano colocou uma coisa ótima para a conferência de segurança alimentar. se o campo não planta, a cidade não janta. E o outro é comida de, como é que é? Comida de verdade no campo e na cidade. A questão da água, por exemplo, que hoje é um grande desafio. A água é a mesma, assim como a terra também é a mesma, sobre a qual se edificam as cidades e crescem as plantações. Aqui tem um dado com relação à redução expressiva da pobreza. Esse é um dado importante, que nós temos que considerar com a conquista esplêndida que o Brasil teve nos últimos anos. Nós não podemos perder também essa disputa. 2002, 2013, a pobreza teve uma queda expressiva com redução da taxa de pobreza crônica. A pobreza crônica tem um asterisco embaixo ali, famílias pobres com três ou mais privações. Escolaridade, frequência escolar, saneamento, acesso à água, eletricidade, habitação e acesso a bens. Então, considera-se com pobreza crônica uma família que tem três ou mais dessas carências mencionadas. Não tem acesso a esses direitos mencionados, melhor dizendo. Então, uma redução da taxa de pobreza crônica de 28,6%, que passou de 28,6% para 4,9%. É muito significativo. Enquanto no Urbano, essas taxas foram de 4,7% para 0,4%. E isso se deve às políticas do Plano Fome Zero, Plano Brasil Sem Miséria, e esse dado importante também é que a gente tem que guardar no coração e na memória que, em 2014, a FAO retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo que o Fome Zero tornou-se uma política exitosa. Nós estamos zerando com dificuldades, com lutas, mas estamos zerando a fome no Brasil e essa conquista não pode ser perdida. Tem que ser mantida. Aqui, outra questão importante, muito relacionada com a questão da democracia, da qualidade de vida, que foi a ampliação do acesso à água, energia, habitação e educação rural. Com relação à... A energia teve um plano muito importante também, o impacto do Luz para Todos, por esse Brasil afora, é impressionante. Levou eletricidade para comunidades rurais, agricultores familiares, pequenas cidades, distritos. O dado aqui, a proporção de domicílios rurais com água canalizada e energia elétrica passou de 53 em 2001 para 74 em 2012. Agora, o dado é o meu desafio. Cerca de 2 milhões de domicílios rurais não possuem água canalizada. Seguramente, desses 2 milhões, a grande maioria, se não todos, tem acesso à energia. O Brasil, o Luz para Todos, realmente, expandiu muito. Eu tenho andado por esse país, que nem a música do Gonzaga, meu destino é andar por esse país. Então, quando eu estava no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fona, visitamos todos os estados do Brasil. Agora, estou começando a fazer de novo. E as minhas viagens agora estão mais demoradas. Estou indo ficando três, quatro dias. Então, olha o dado embaixo aí. Confirma que 97% dos homicídios com energia elétrica é no rural. Agora, esse aqui é o desafio. Mas a demanda cresce e ainda não foi atendida. Tem energia elétrica, atendeu a casa. Aí, o agricultor familiar quer uma energia mais também para implantar uma pequena unidade industrial, para beneficiar os seus produtos. A partir do fato que tem energia, as demandas começam a crescer também para atender atividades de produção, iluminar o garinheiro, levar a luz para o... Então, esse é um desafio que o país enfrenta como um todo. Aqui a questão das cisternas. Esse é um programa realmente muito poderoso. Eu fui agora recebendo no sertão do Ceará, está segurando muito a questão da seca lá. Muito. Aqui falam, os dados aqui falam em 837, mil cisternas de água para consumo e 113 mil de água para produção. A consumo é aquela água que cai da chuva, vai para a cisterna. A produção aproveita a enxurrada, pequenas represas, barraginhas, é mais para irrigação, para produção agrícola. aí as condições de moradia são um grande desafio, que nós avançamos com Minha Casa e Minha Vida Rural. São 770 mil habitações em condições precárias no meio rural. Casa de taipa, madeira aproveitada ou sem paredes, isso pelo censo de 2010. agora tem 113 mil casas contratadas e 38 mil entregues pelo Minha Casa e Minha Vida. Esse é um dado importante, são 5 milhões e 200 mil estabelecimentos rurais no Brasil. Eu não sei se esse dado está aí mais à frente, mas aqui mais com relação à educação. Mas desses 5 milhões e 200 mil, para reafirmar aqui o que o Márcio Postman colocou, se não me falem a memória em torno disso, 4 milhões e 300, 400 mil agricultura familiar. A grande agricultura não chega a um milhão. Você vê também a diferença do número. E na outra ponta praticamente inverte. A grande agricultura tem mais de 70% das terras. E a pequena agricultura com toda essa diferença numérica de proprietários tem pouco mais de 30%. Agora eu vou ver o Brasil. Estou fazendo a confusão aqui na minha distribuição e uso da terra. O próximo agora é Brasil Rural hoje. Pode passar isso aí. Quem está me ajudando aí? Quem quer me... Pode passar aí, cara. Não, volta lá o outro. É isso aí. Isso aí já falei. Vamos, volta. Não, volta. 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 Volta um pouquinho mais aí. Deixa eu ver uma coisa. Volta outro. É isso aí. o Brasil por questão ambiental. Aqui, gente, a questão fundamental aqui, na verdade, ainda é a questão da energia. Aqui o tema nuclear é a água. Esse é um problema que vamos ter que enfrentar. Não vou colocar um pouco à parte. É gravíssimo. Em todo cano que a gente vai no Brasil, esse problema está posto. Os rios estão secando mesmo. Está diminuindo, não é? Essa é a questão mais... Tem a questão das emissões. Primeiro ponto lá, não vou entrar muito em detalhe. Emissões de GE no país. Mais ligado, sobretudo, ao setor agropecuário e à agricultura mais... de expansão, do agronegócio, de exportação. Esse segundo dado é que é importantíssimo. 72% do consumo da água, do consumo de água no país, vai para irrigação, segundo a Agência Nacional das Águas. É claro que a maior parte está ligada ao agronegócio. E aí é um uso que eu acho que a sociedade brasileira vai ter que discutir. É experiência pessoal minha de ter visto irrigação com poço artesiano de pastos. Irrigação dia e noite, sem parar. Porque, pelo menos, na plantação milho, arroz, feijão, tem a época da safra. O pasto, não. É o ano todo. É uma coisa assim. E está havendo no Brasil um uso abusivo de poços artesianos. É preciso o país pensar discutir isso também. A água é um bem público. A água subterrânea também, a água que vem dos lençóis freáticos, é também um bem público. E ela também é limitada. Ela também não é um bem eterno e limitado, não. E também assustando muito, assim, onde falta água, secou o rio. Aconteceu um problema, faz um poço artesiano, dois, cinco, dez, quinze. O que vai ser? Breve. Esses poços artesianos têm muito a ver com as nascentes, inclusive, também. Esse encontro das águas subterrâneas com as águas que emergem. Essa é uma discussão que eu acho que nós vamos ter que fazer no país com muita seriedade, essa questão da água. muita, sabe, assim, o... Esse é um dado preocupante também. Segundo a FAO, 25% dos solos agricultáveis no mundo estão deteriorados. No Nordeste do Brasil, já existiriam, já existiriam, eu pedi a confirmação desse dado aqui, não me deram, não. Qual que é a fonte? Segundo estudo da Universidade Federal de Alagoas. Eu quero mais dados sobre isso. Tem que saber quando foi feito o estudo, etc. Por isso, tampouco, existiriam 230 mil quilômetros em estado de desertificação. Esse é um dado inquietante também, não é? O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, com um consumo médio de 5,2 quilos de agrotóxicos ao ano por pessoa. O aumento do uso de agrotóxicos teria forte vinculação com o aumento do uso de transgênicos. esses dados são do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Não é uma coisa que aparece nos jornais com insistência, às vezes sim, num programa de televisão, num pé de página no jornal, mas a gente ouve com muita frequência, médicos, pesquisadores, nas universidades. Segundo ele, está havendo um aumento assustador de pessoas com enfermidade, especialmente com câncer, e suspeitas cada vez mais fortes, mais comprovadas, de que o uso abusivo de agrotóxicos e de sementes transgênicas poderiam estar muito vinculadas a essa questão da saúde pública. O Brasil tem um grande potencial na produção de bioenergia. Já é o terceiro mercado mundial do biodiesel. Isso, inclusive, abre perspectivas também para a agricultura familiar, na produção de plantas que produzem o biodiesel. Em 2014, 3 bilhões e 200 milhões em matérias-primas foram adquiridas a agricultura familiar no âmbito do selo combustível social. Então, as empresas compram da agricultura familiar que tem esse selo, que produzem e, sobretudo, produzem de acordo com exigências ambientais. passamos lá embaixo à frente. Oi. Volta lá um pouquinho, vamos ver. Não, isso eu falei. Eu falei assim, não, falei não? Não, não, tem razão. Com apenas 24, por estar aqui, aqueles dados que eu tinha dado antes, confere aqui. Não, você tem razão, eu adiantei um pouquinho, mas vamos voltar rapidamente aí. Aquele dado, dos 5 milhões e 200 mil, 5 milhões e 200 mil propriedades, das 5 milhões e 200 mil propriedades do Brasil, então, em torno de 4 milhões e 300, 4 milhões e 400 mil são agricultura familiar. agora vejo vocês como é que troca, como é que inverte aí. A agricultura familiar tem apenas 24% da área agrícola. Então, com isso, a grande propriedade, a pequena, a média, desculpe, a média e a grande propriedade tem quase 80%, para ser exato, 76%. De um total de 5 milhões e 200 mil proprietários, eles têm menos de 1 milhão de proprietários e tem 76%, 76% das terras. A agricultura familiar gera 38% do valor bruto da produção agropecuária no país, 74% dos postos de trabalho e é responsável por 70% dos alimentos, segundo o censo agropecuário. aqui nós temos o número das famílias que foram assentadas, um quarto da área de todos os estabelecimentos agropecuários destinados à reforma agrária. Nós temos 969 famílias assentadas, 60% dessas terras incorporadas à reforma agrária nos últimos 10 anos, 129 mil famílias acampadas, é o dado que eu dei para vocês aqui, os acampamentos, sendo que 57% dessas famílias acampadas estão no Nordeste do Brasil. Aqui são dados com relação às comunidades quilombolas, 49 comunidades quilombolas tituladas. Aqui aqueles dados também, 48% dos estabelecimentos rurais privados, excluindo as terras públicas, pertencem a grandes produtores e representam apenas 3% de todos os estabelecimentos. Esse é um dado assustador, né? 3% detém 48% dos territórios privados. E também um dado da CPT que nós temos 120 mil famílias envolvidas em conflitos por terra e crescem, como nós já falamos aqui, os conflitos pela questão da água. Chegando mais gente aí, vamos sentar aí, vamos... terá uma cadeirinha aqui, podia passar essas cadeiras aqui? Tem um lugar ali, ali, ó, isso. Pode passar aqui perto de mim aqui, ué? Pode, pode, deve, tudo bom dia, tudo bem? Tudo bom? Então, podemos ir, então, né? Podemos passar? isso aí é um pouco daquela linha que nós já tínhamos colocado no princípio, né? Os dois projetos para o rural brasileiro. Detalhando um pouco mais, na agricultura familiar nós temos o foco na produção de alimentos saudáveis para a população brasileira, em primeiro lugar, e exportação dos excedentes. Aqui nós incluiríamos também, podemos incluir o nosso compromisso também de contribuir efetivamente para superarmos a fome e a desnutrição no mundo. Lembrando que nós temos, segundo a FAO, em torno de 800 milhões, 800 milhões de pessoas que passam fome ou estão em condições graves de subnutrição, né? Soberania alimentar por meio de políticas públicas de abastecimento. Esse é um outro ponto importante, gente, assim, que nós temos discutido no Brasil também, que é o estoque de alimentos. Isso diz respeito à segurança alimentar das pessoas, das famílias, das comunidades, mas diz respeito também à soberania do país. Qualquer país que se preze tem reserva de alimentos para eventuais situações imprevistas, sejam por decorrência do clima, que hoje é um fenômeno cada vez mais presente, as questões climáticas, seca, o excesso de chuva e tal, sejam mesmo situações de conflito internacional. E o órgão no Brasil que teria essa função é a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, quando nós pensamos também nessa questão de uma agricultura saudável, efetivamente comprometida com a vida, essa questão do estoque de alimentos e da soberania alimentar se coloca. Outro ponto importante é a produção orgânica e agroecológica como modelo sustentável de produção, produção de alimentos saudáveis. A agroecologia como nova fronteira tecnológica, aqui é fazer da agroecologia também um espaço de pesquisa. E um outro órgão também, tão importante quanto a CONAB, é a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Todos esses dois órgãos, tanto a CONAB como a Embrapa, estão vinculadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao Mapa. Talvez se fosse discutir um pouco também como é que eles poderiam se colocar mais a serviço do país, no sentido, inclusive, da agricultura familiar, da eliminação gradual do uso dos agrotóxicos e fertilizantes químicos como condição necessária para a promoção da saúde e sustentabilidade. Eu coloquei aqui uma discussão sobre a questão dos transgênicos. Na encíclica A Laudato Si, o Papa Francisco, é claro, ele faz a condenação direta dos agrotóxicos. Com relação aos transgênicos, ele propõe uma discussão. Ele acha que é fundamental que haja um debate. Ele fala, inclusive, que deveria participar do debate produtores, consumidores, pesquisadores. Aí nós podemos ampliar os movimentos sociais, as universidades. Agora, o outro contraponto é a agricultura, que nós chamamos de patronal, que é o foco da produção de commodities, para exportação. Quer dizer, a primeira preocupação ali não é atender a demanda do povo brasileiro, é exportar, gerar divisa. Certamente, durante um certo tempo, vai ter um papel aí no Brasil. Mas é importante a gente ter claro as diferenças. A questão da soberania alimentar não considera a realidade nacional, a soberania nacional, questão mais do mercado internacional. O orgânico entra como lixo de mercado, porque as pessoas que têm dinheiro estão comprando alimentos orgânicos. Esse é o problema sério, inclusive. O orgânico hoje é um alimento caro. Então, tem gente produzindo alimento orgânico, entre os grandes também, porque interessa para eles venderem. Então, não é uma questão estratégica, de compreensão, de compromisso com a vida. É uma questão de interesse na medida em que haja mercado. aí sim faz. Há uma leitura da agroecologia como atraso? Essa é uma discussão que nós temos que fazer na sociedade. Eles passam muita ideia de que esse negócio de agroecologia não tem sentido, não. Isso é fundo de quintal. O que produz mesmo tem que ter agrotóxico, tem que ser a semente transgênica. Eles passam a ideia dessa coisa assim como moderna, coisa de desenvolvimento, da modernidade, da eficiência, como se nós, ao discutirmos agroecologia, essas coisas, estivéssemos presos ao passado. Então, eu penso que nós temos que fazer essa discussão e é importante também, eu insisto nisso. A agroecologia tem que ampliar os seus espaços de pesquisa. A Embrapa, as universidades, os centros de pesquisa. Por exemplo, eu tive uma reunião lá em Brasília há poucos dias com funcionários, com pessoas da Embrapa. eles me deram informações impressionantes. Tem muita pesquisa, lembrava, travada, travada, muita, sabe assim, e muita pesquisa, inclusive nesse sentido do desenvolvimento da agroecologia. Mas aí nós temos que enfrentar, né gente, um poder econômico poderoso, né, que é a indústria agroecológica, que é a indústria de agrotóxicos, sementes transgênicas, integrando agora com medicamentos também. Porque eu vi uma declaração que eu achei assim, fora de qualquer propósito. Quando foi denunciado que esses alimentos conservados, linguiça, não sei o que, bacon, dá câncer, eu vi um porta-voz de uma grande indústria de uma multinacional essa questão de produção desse tipo de carne, né, ele falou o seguinte, mas a medicina também avança. Dói no coração, né, assim, eu peguei o jornal, isso é no Valor Econômico, eu peguei o jornal, embrulhei, ele veio a minha mulher para ver, olha isso aqui, vê se eu li certo mesmo. É impressionante, a medicina também avança. Pronto. Tem câncer? A gente trata. E vai ver no fundo os interesses são muito próximos, se não forem os mesmos, né. Então, e defesa dos agrotóxicos de fertilizantes químicos como essenciais para o aumento da produtividade. Vamos ver aqui agora. Ainda na questão dos dois projetos, gente, a perspectiva nossa, né, da agricultura familiar, da agroecologia, do cooperativismo, a terra como espaço de produção da vida. Aqui eu quero refletir um pouquinho com vocês. Então, na hora de nós colocarmos alguns temas em discussão. Um deles é a questão da terra vinculada à questão da água e da sobrevivência do futuro da humanidade. As pessoas falam, a água é um bem público. Mas a água vem de onde? De onde que a água brota? Quem guarda a água? É a mãe terra. Quem preserva a biodiversidade? É a terra. Então, nós discutimos também se a terra não deve ser considerada como um bem público. Desrespeito ao futuro da humanidade, ao futuro das gerações, desrespeito ao futuro das futuras gerações. A terra está diretamente ligada à produção de alimentos. É uma questão vital para as pessoas. Então, produção de alimentos, sustentabilidade, a questão da água, a questão da biodiversidade, a questão dos ecossistemas. Está tudo ligado à terra. Então, nós temos que discutir um pouco com essa questão. Se não, pelo menos, vamos estabelecer com seriedade o princípio constitucional da função social da propriedade, da função social da terra. O proprietário tem que ter deveres. Porque tem muita... Essa ideia da propriedade é muito dura, gente. Eu fui lá no norte de Minas uma vez tentar mediar um conflito lá. O fazendeiro fechou a água. E o pessoal de baixo lá, os poceiros, a agricultura familiar no norte de Minas chamava de poceiro. Os poceiros não estavam sem água. Então, eu não fui lá conversar com o dono da terra. Eu era advogado do movimento. Aí ele falou, não, doutor. A água nasce na minha fazenda, doutor. A água é minha. Eu faço o que eu quiser. Pronto. Essa é a concepção. É claro que não é. Estava intelectualmente errado. Porque a água hoje é considerada um bem público. Ninguém pode fechar. Mas eu penso que nós temos que começar a colocar em discussão também as condições em que a água vive, em que a água brota. Essas condições. A questão da biodiversidade. É a questão da terra. No outro enfoque, a terra é mercadoria. Vale o que vale. É bem de compra. Entra no mercado imobiliário. Nos mercados aí da vida. Não tem nenhuma referência. Porque além de mais também, né, gente? Além da dimensão ambiental, ecológica, a terra também tem uma dimensão cultural. É a terra. A minha terra. É a terra dos antepassados. A terra tem uma dimensão também simbólica. Do ponto de vista da vida, né? Dos valores. Quem precisa... Depois é isso aí. Os pontos seguintes... Desdobro o primeiro, né? Necessidade de rediscutir a estrutura fundiária, a função social da terra, a reforma agrária, e o acesso democrático à água para a produção. Vincular na reforma agrária, gente, eu cada vez mais vinculo também, já falei e reitero, a função... A reforma urbana. Quer dizer, é muito... É difícil a gente aceitar que, no século XXI, a terra especulativa, a propriedade sobre a terra especulativa, prevaleça sobre o direito à moradia nas cidades. Ou prevaleça sobre o direito à produção de alimentos no campo. O trabalho das famílias, né? Então, vinculo muito uma coisa com a outra, né? Porque as nossas cidades estão ficando inviáveis também, né? Em grande medida por conta disso, velho. Porque não tem... Não se aplica efetivamente o princípio constitucional da função social da propriedade, velho. Então, o jeito é interno para fins especulativos. Para isso. Aí o Estado vai lá, leva energia elétrica, leva estrada, leva água, vai só valorizando para ele. Sabe assim, sem que ele tenha nenhum ônus, né? Agricultura familiar com modelo sustentável e viável economicamente. Essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer também. Mostrar que a agricultura familiar, né? A pequena agricultura, ela é viável. Ela é capaz de produzir para sustentar a população brasileira e também para nós exportarmos alimentos. O papel do Estado, né? O papel fundamental para o desenvolvimento de uma agenda democrática para o rural. Nesse sentido, o papel do Estado, financiamento, é o crédito, é assistência técnica, né? É implantarmos a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Assistência Rural, que nós estamos caminhando para isso. Então, o Estado também tem um papel indutor, né? Sendo bem claro aqui, nós não estamos falando aqui do Estado mínimo. Agricultura familiar, agroecologia, etc., pressupõe um Estado democrático de direito, democraticamente forte, né? E, do outro lado, os contrapontos, né? Negação da necessidade de rediscutir a concentração fundiária e temas correlatos, né? O campo como espaço apenas de produção. Ah, esse ponto aqui é importante, gente. Eu pulei, desculpem aí. Campo como espaço de produção, vida e cidadania. Manter a juventude no campo, promover os direitos das mulheres, né? O campo como espaço de convivência. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando muito também para levarmos aquilo que está mais vinculado ao nosso ministério, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao INCRA, mas também trabalhando com outros ministérios para levarmos outras políticas públicas. E aí a questão dos territórios, os territórios da cidadania, os territórios rurais, são muito importantes, porque eles configuram espaços de encontro das políticas públicas. Do governo federal, com os governos estaduais, municipais, parcerias com a sociedade, com os movimentos sociais, com as universidades, porque aí entram também outras políticas que vão muito além do nosso ministério. Educação, por exemplo. A questão do Pronera, Pronatec e Campo, a pedagogia da alternância, a questão da cultura, a questão da internet, o acesso às novas tecnologias, a questão da saúde, a questão do acesso aos mercados. Então, espaço agradável de se viver. Na outra visão, é espaço de produção. Tanto que a maioria dos grandes proprietários, a maioria não, quase todos, não tem morador. Não tem essa relação direta com a terra, que eu diria uma relação afetiva. Apenas a agricultura de média e larga em escala, como competitivas. Exclusão social do pequeno, como parte da seleção natural. Sobrevive os grandes, e dá conta. O papel do Estado restrito a ações de garantia de sanidade. Nem mesmo essas, viu, gente? Está tendo um esforço agora, inclusive, de terceirizar as medidas de fiscalização, etc. Ok? Vamos lançando aí, para a gente poder conversar um pouquinho no final. Agora, isso aí, acho que eu vou pular isso aí, gente, porque... Só um minutinho, hein? É só... Isso aí é... É um mapa, herança dos dois Brasis, né? Isso aí eu vou pular um pouquinho, sabe por quê? Vou ser sincero com vocês. Gráfico, mapa e número, eu tropeço. Agora, quando é palavra, daí que eu vou mais ou menos. Eu tenho uma relação razoável com as palavras. Agora, eu tenho um conforto muito grande, porque toda vez que tinha reunião ministerial no governo do presidente Lula, que começava a aparecer gráfico, mapa, ele falava baixinho com a gente assim, começou a sessão engana presidente. Né? Assim, né? Então, eu vou por conta disso aí. Depois, se eles quiserem, o Roberto explica para vocês isso aí. Vamos passar aqui, ó. E tem uma nova agenda, viu, gente? Aqui nós estamos caminhando já para o encerramento, porque aí eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Primeiro, a questão da segurança e soberania alimentar e nutricional. A produção de alimentos em quantidade e qualidade para uma população em crescimento. Nós teremos mais 19 milhões de brasileiras e brasileiros até 2030, podendo aumentar, inclusive por conta dos fluxos migratórios, a gente não sabe, né? Garantir alimentos saudáveis com preços acessíveis para a população de baixa renda, contribuindo para a saúde e o controle da inflação. Esse é outro dado importante economicamente, né? A produção de alimentos em quantidade e qualidade é muito importante para a contenção da inflação, que tem no aumento de alimentos uma referência forte, né? Construção de canais de comercialização e processamento da produção para que a agricultura familiar possa ampliar a sua participação na oferta de alimentos no país. Já mencionamos, né? Cooperativas, água indústrias, feiras, acesso aos supermercados. Não vamos almoçar hoje, né, Roberto? Não vamos almoçar com os bambãs aí dos supermercados aí, para ver se negocia com eles, espaço para colocar a agricultura familiar e a água ecológica. Agora, o que eu gosto mesmo, gente, porque eu sou fã, é dessas feiras. Eu sou do interior, eu sou de uma cidadezinha mineira, lá do norte de Minas, da Roça mesmo. Então, um dos sonhos é esse. Dentro desse conselho de ruralidades, nessas cidades, até 50 mil habitantes, todas elas têm uma feira, que é a feira possibilitar a relação direta do pequeno produtor com o consumidor. E essas feiras, se eu conheço bem, lá do norte de Minas, e de outras regiões do Brasil, do Nordeste, essas feiras têm uma característica ótima. Porque, além de serem feiras de alimentos, relação direta produtor-consumidor, combatendo os intermediários, os especuladores, esse povo que ganha dinheiro explorando a fome das pessoas, além disso, essas feiras são espaços coletivos ótimos, comunitários, espaço cultural. Lá no mercado de Bocauil, por exemplo, na minha cidade, de manhã cedo tem a feira, no sábado, fica lotado. De tarde, o pessoal vai para lá tocar viola. Encontro cultural também, de celebração. Retirar o país do mapa. Isso aqui é outro desafio agora. Nós saímos do mapa da fome. Então, eu me mantenho essa conquista, viu, gente? Não é uma conquista definida, não. Agora, o pessoal está colocando também isso. Retirar o país do mapa da obesidade. Promovendo a produção orgânica e agroecológica, educação alimentar, a informação ao consumidor, a taxação, no limite até mesmo, a eliminação de alimentos altamente processados. Consolidação das políticas de compras públicas, que eu já mencionei, vinculadas à segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar. A obrigatoriedade de comprar até uma porcentagem, no caso, 30% da agricultura familiar. Consolidação das ações do enfoque da superação da pobreza rural. Consolidação dos aprendizados, do fome zero e do plano Brasil sem miséria. Isso agora são temas, né, gente? Mais para a gente ter uma discussão. Porque eu acho que nós temos um trabalho prático, nós temos que fazer as coisas, né? Implementar políticas públicas, melhorar efetivamente a vida das pessoas, no caso das agricultoras e agricultores familiares, das camponesas e dos camponeses, né? Mas também nós temos que cumprir um papel pedagógico. Nós temos que discutir com a sociedade. Nós temos que disputar os corações e as mentes, né? Então, volta aí o tema que eu já falei, vou só mencionar mais uma vez, né? A discussão da função social da terra e da propriedade urbana. O avanço nas normas e instrumentos que permitam ampliar a oferta de terras e diminuir os cursos de obtenção das terras para a reforma agrária. Isso nós estamos discutindo. Tivemos uma conversa boa com o ministro do Planejamento recentemente. Eu estive com a nossa secretária executiva, Maria Fernanda, levando alternativas e recursos para nós viabilizarmos a reforma agrária e o assentamento dos acampados no Brasil. A questão dos juros compensatórios, que é uma coisa escandalosa, porque à medida que o processo vai rodando, pode ser apropriação, os juros também vão crescendo. Então, a discussão do ITR, aplicarmos efetivamente o Imposto Territorial Rural. Também estamos discutindo a questão da adjudicação, que são empresas, usinas de açúcar, por exemplo, que quebraram, que devem o Estado. Então, nós queremos discutir a forma de eles passarem a terra para nós. não é fácil, porque eles querem, nessas horas, eles querem subir muito o preço da terra. Mas nós estamos discutindo todas essas alternativas. Articulação das políticas fundiárias com as políticas de desenvolvimento da produção, a reforma agrária, o crédito fundiário, a questão da assistência técnica, extensão rural. Nós estamos encaminhando, gente. Não está fácil, não, mas acho que agora vai sair a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Está entrando na reta final. Queira Deus, viu? Quem tiver fé aí, pega com Deus para ele dar uma mãozinha para nós lá. Ampliação da governança do Estado brasileiro de sua malha fundiária. Aqui é uma discussão, gente. Primeiro, nós temos que, a questão da regulação fundiária no Brasil é um grande desafio. Nós temos muito agricultor, muita agricultura familiar, camponesa, camponesa, que tem a sua terra, mas não tem o título, é posse. A gente sabe que essa confusão de terra no Brasil vem desde as capitanias hereditárias, passando pelas Seas Marias, coronelismo, a ocupação de terras públicas, invasão de terras privadas, principalmente de pequenos produtores. Então, nós estamos tentando fazer uma realização fundiária. E também, tem outra questão séria aí também, eu acho que nós temos que discutir. Tem um projeto aí de alienação de terras para estrangeiros. Que é muito sério. Possibilita a venda de até 100 mil hectares. Aprendi isso. 100 mil hectares líquidos. Líquido quer dizer o seguinte, não tem nenhuma mata, não tem... O que tiver de mata, de reserva, é a mais. 100 mil hectares líquidos é aquilo que pode ser cultivado. Gente, 100 mil hectares é a área de um município. Além dessa discussão da terra, da função social da terra, a terra como um bem público, de interesse coletivo, aí entra também uma questão para nós brasileiras e brasileiros, muito cara, que é a soberania do nosso país. Um quadro de segurança como esse, vou ser bem claro aqui um exemplo. Qual a segurança que a gente tem que um grupo desses grupos terroristas não compra aqui uma terra desse tamanho para fazer treinamento, etc. Além de outros interesses também, é claro, explorar a nossa biodiversidade, comprometer os nossos recursos, etc. Sabe assim, e garantir de acesso ao território e ao desenvolvimento aos povos indígenas, comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Esse é um acesso que nós temos seriamente ameaçado. Tem projeto na Câmara, dos Deputados, para levar para o Congresso Nacional a demarcação das terras indígenas e dos territórios quilombolas. E agora, nessa linha mesma, foi aberta uma CPI na Câmara dos Deputados, inicialmente para apurações relacionadas com a FUNAI e com o INCRA. Claro que a ideia inicial é a restrição aos territórios quilombolas, indígenas, mas é claro que o INCRA está apontando também claramente para qualquer avanço no campo da reforma agrária, da nossa relação com os movimentos sociais, uma relação independente, mas uma relação altiva, mas a gente tem sim uma relação de diálogo, de respeito de parte a parte, de interlocução, de busca de caminhos compartilhados. Então, eu queria pedir a atenção de vocês também para isso. Estão abrindo lá uma CPI sobre a FUNAI. E aqui é fundamental, não vou me aprofundar muito, por causa do tempo, mas a questão de preservar os territórios indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais, os geraizeiros, as comunidades ribeirinhas, extrativistas, faz parte da diversidade do nosso país. E preservar a diversidade é também uma questão democrática. Preservar e estimular as diferenças, os diferentes, e o respeito à nossa história, ao nosso passado, que tem muito a ver com essas comunidades, populações tradicionais, especialmente, é claro, por razões óbvias, os territórios quilombolas e os territórios indígenas. Acabou aí? Deixa eu ver. Tem mais aí? Os tempos para a nova agenda estão aqui, estão, hein, gente? Então, tem mais aqui aí, então. Esse já, a ampliação. Nós já falamos aqui, gente, então, uma leitura mais dinâmica agora, ainda na questão ambiental. A ampliação da produção de energia renovável pela agricultura familiar, aproveitamento da biomassa, biogás, biocombustíveis, energia eólica, solar. Eu, particularmente, tenho uma compreensão de que o Brasil pode aproveitar bem os nossos recursos hídricos, os nossos rios, para a produção de energia. a discussão é a extensão dessas, dessas, como é que chama? Que produzem energia elétrica? O que a gente faz a represa no I? Oi? As hidrelétricas, a extensão delas. Porque, se você faz, e tem experiência no mundo assim, inclusive nos Estados Unidos, e outros países, se você provoca uma série de represas menores, ou de pequenas, menores hidrelétricas, além de fornecer energia elétrica, você pode preservar muito bem o meio ambiente e, sobretudo, garantir a perenidade do rio. por conta dessas... Agora, o problema é você fazer, às vezes, hidrelétricas monumentais, sabe, assim, sem considerar essa... Porque é muito grave, não é, gente? O que aconteceu agora em Minas, com o Rio Doce, é uma tragédia, eu estive lá duas vezes já, mas é trágico também você ver a situação em que está o Rio de São Francisco, com muitas pessoas atravessando o Rio a pé. Então, tem que pensar também essa questão de como conciliar a questão da água com a questão da energia, ampliação da produção de base agroecológica no sistema agroalimentar nacional, com ações em toda a cadeia desse sistema. É buscar um sistema, não são questões específicas, é toda uma concepção agroecológica, vai desde a questão dos insumos, a produção, a distribuição, o consumo, promover a... Já falamos também disso, a redução e o controle do uso de agrotóxicos, aí taxação, proibição dos tipos mais agressivos, parece que tem um, eu não guardei o nome, parece que tem um agrotóxico, já ouviu, está provado e comprovado que é cancerígeno mesmo. como é que é o nome? Lifosato. Lifosato. É isso aí mesmo, é. Ampliação da produção, acesso e gestão da água pela agricultura familiar, já falamos também um pouco, só é a questão da... A água passa a ser agora um bem de primeira. Produção de cadeias da sociobiodiversidade, inclusive com parcerias com uma nova política tecnológica industrial de base sustentável, interessante isso também, indústria de cosméticos, química, medicamentos, mas uma indústria também, ela fundada na sustentabilidade, no respeito ao meio ambiente, promoção da pesquisa, extensão e formação de profissionais para promover essa mudança do sistema produtivo. Agora acho que acabou. Ainda não? Ixi, Maria. A Letícia é muito generosa, ela trabalha mesmo, fazia... Deixa eu ver a organização... Agora tem que encaixar esse aqui agora, deixa eu ver. Daqui mais um, então, hein? Vamos lá, gente. Isso aqui é importante. Ainda nessa linha dos... temas para uma nova agenda, organização econômica da agricultura familiar e agregação de valor, organização de arranjos produtivos locais e territoriais da agricultura familiar. Mel, leite, caprinos, plantas medicinais, produtos extrativistas. Essa questão aqui deve estar vinculada ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento territorial. Tem duas questões aqui que eu acho que merecem a nossa reflexão. Historicamente, no Brasil, nós desenvolvemos um olhar vertical nas relações de poder. O município olha para o Estado que olha para o governo federal. Um reivindica do outro. Eu penso que o desafio que nós temos hoje, sem perder essa dimensão, que tem a hora, em vez de reivindicar, de cobrar de quem pode fazer, mas é nós desenvolvermos também o olhar horizontal. Nós olharmos quem está ao nosso lado. Nesse sentido, por exemplo, eu defendo muito, nós estamos trabalhando isso nos territórios, os consórcios intermunicipais, os municípios se encontrarem para discutirem o que eles têm em comum. Problemas comuns, mas também possibilidades comuns. Quais são as vocações, quais são as potencialidades daqueles municípios, daquela região, dentro das suas características compartilhadas, características históricas, culturais, ambientais, geográficas, econômicas. Então, a outro olhar também, a gente fica fascinado que vem capital de fora. Ah, vem uma indústria para tal lugar, sim, assim. Vem uma indústria. É importante, às vezes, que venha essa indústria. Gerar empregos, trazer novas tecnologias, mas é importante também nós pensarmos no desenvolvimento endógeno também. O que nós podemos fazer através do cooperativismo, estimulando também o empreendedorismo, a formação de empreendedores a partir das características locais, como a nova mentalidade social e ambiental, a questão da economia solidária. Então, a gente olhar também, não ficar só olhando para cima e para fora, não. Nós temos que nos perguntar o que nós podemos fazer aqui. Somar naquele território a presença do governo federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo. Somarmos os governos estaduais, o que tem de presença. Lá em Minas, por exemplo, tem duas empresas públicas importantíssimas no Estado. Uma cuida da energia elétrica, que é a CEMIC, e a outra, a Copasa, cuida do saneamento básico. Tem presença praticamente em todo o Estado. Então, o que o governo federal tem? O que o governo estadual tem aqui? O que nós temos? O que as prefeituras têm? O que a sociedade tem? As universidades, as igrejas, os movimentos sociais, etc. É nesse sentido que a gente está pensando. E, a partir daí, desenvolver essas pequenas cadeias produtivas. Políticas públicas para a organização do cooperativismo de crédito e produção. Também já falamos um pouco. Fortalecimento dos circuitos regionais e locais de comercialização. Voltamos novamente às nossas feiras. Feiras agroecológicas, cedos de indicação de origem, normatização da agroindústria do pequeno porte. Aqui tem uma grande dificuldade na agroindústria do pequeno porte e a questão da vigilância sanitária. Porque eles exigem, às vezes, para o agricultor familiar, a pequena indústria, as mesmas exigências que tem para as grandes indústrias. Para vocês terem uma ideia, curta e objetivo, lá em Minas tem uma região que produz um queijo muito bom. É onde nasce o Rio de São Francisco. Lá na Serra, na Canastra. Então, eu fui lá, tive uns dias lá. É impressionante. Eles ganharam um prêmio na França com queijo. Mas o queijo foi de contrabando. Ele foi escondido na mala. E eles só podem vender o queijo lá. Mas eu vou contar para vocês aqui. Vocês não contam para ninguém, não. É segredo. Eles vendem aqui em São Paulo também. Vendem no Rio de Janeiro. Sabe o que eles fazem? Vem, chega aqui na fronteira de São Paulo, muda o seu. Tem que fazer isso. Um dos maiores queijos do Brasil e, quiçá, do mundo. Pois não pode sair de lá. É uma coisa assim. E como esse, vários outros casos. A promoção regulada de cadeias integradas e produção e comercialização envolvendo agricultura familiar. Também já falamos, basicamente, o programa do biodiesel, ser o combustível social. E agora, acho que vai ser a última mesmo. Oi? Pode aí, vamos ver. Essa aí. Isso é até diferenciadas. É, aqui, gente. Tem uma... Eu já falei de referência. Preste atenção ali. Novos modelos para a educação rural, uma questão importante. A questão da sucessão rural e qualidade de vida no campo, para a juventude, especialmente. Mas, basicamente, já falamos sobre isso. Um ponto que eu chamo a atenção, para a gente aprofundar, geração de capital social e democracia participativa no território rural. Eu esqueço isso aqui. Eu esqueço. Você me desculpe aí. Bom que você se descanse a minha voz um pouquinho também. Fica... O ponto ali que eu chamaria a atenção é a questão da educação rural. É um grande desafio. A questão do Pronatec, campo, Pronera, escolas alternâncias. E, mais embaixo, um pouquinho ali, na questão da democracia participativa nos territórios rurais. Já que o nosso tema aqui é a democracia no campo, eu sou um defensor dos territórios. Já falei o motivo aqui. Os territórios constituem espaço para o encontro de políticas públicas. Convergência. Políticas do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, consórcios intermunicipais, parcerias com a sociedade, com os movimentos sociais, com as universidades, com os centros de pesquisa, com as igrejas. E o território oferece também uma coisa muito importante. A possibilidade de participação das pessoas. Que é o que eu chamo de democracia participativa. As pessoas podem ser ouvidas para definir as prioridades, para discutir o que deve ser feito. Porque a gente sabe que o dinheiro é sempre menor do que as demandas. As carências, as necessidades são sempre maiores. Então, eu entendo que nada melhor do que chamar as pessoas que estão ali, que moram ali, que conhecem a realidade, que estão nas comunidades rurais, que estão nos distritos, que estão nos espaços da agricultura familiar, que estão nos assentamentos, para discutir o que nós vamos fazer. E, com isso, construímos a partir da base e a democracia. Eu considero muito pouco, sabe, gente? Muito pouco mesmo a pessoa só votar de dois em dois anos. Nós temos que dar um galeio na democracia brasileira. As pessoas têm que participar. Têm que exercer, no dia a dia, os seus direitos e deveres da cidadania. Têm que ajudar a definir as questões, ajudar a pensar as prioridades, as estratégias, ajudar a combater o uso indevido do dinheiro público, colocar com vigor a questão da ética, da correção na aplicação do dinheiro público. Então, esse é um ponto que eu tenho muito carinho com ele, a democracia participativa nos territórios rurais. E agora, esse ponto também que eu chamei a atenção o tempo todo aqui lá embaixo, gente, desconstrução da dicotomia entre urbano e rural, campo e cidade. Lembrando que a terra é a mesma, a comida é a mesma e deve ser saudável para todos, a água da cidade no campo é a mesma, as origens são as mesmas, as nascentes, os rios são os mesmos. E agora, para o último ponto, que é mais... Pode rodar agora. É, atenção a isso. Deixa eu ver se eu consigo um ponto até aqui. Minha, minha, minha. Consegui. Eu pedi ajuda. Bom, gente, esse agora são os pontos, digamos assim, um pouco mais teóricos para a gente encerrar, né? Construção de uma campanha pela valorização e democratização do Brasil rural contemporâneo, com o objetivo básico de construir uma nova imagem social, uma nova representação simbólica sobre a ruralidade brasileira. Isso tudo tem a ver com o que nós falamos antes. A questão dos territórios, a questão do encontro das políticas públicas, a questão da participação efetiva das pessoas para definir as prioridades, essa questão do encontro do rural e do urbano, a questão das cidades rurais, a questão da juventude, a permanência dos jovens, a sucessão no campo, e a discussão sobre a questão da terra. A terra como um bem público, um bem simbólico, um valor fundamental, o coesionador da vida, e sempre pensando nisso. Vamos superar essa dicotomia, cidade versus... Não, a terra é a mesma. Nós precisamos dela em todo canto. É a mesma terra. Olha aqui embaixo, é a terra. Vai na roça, é a terra. Então, essa... Quebrar essa ideia também de que a cidade é o desenvolvimento, a cidade é o moderno, e a roça ou o campo é o atraso. Não, ué. O lugar que produz alimentos é o atraso. O lugar que assegura a biodiversidade, que assegura a preservação das aguadas, das nascentes. Então, criar essa... Quebrar um pouco... O olhar que as pessoas têm sobre o campo, ou ele é o atraso, ou então aquela coisa idílica, final de semana, aquela coisa bonitinha, que é bom mesmo, ouvir passarinho cantar, fazer uma coisa meio apartada da realidade. Nós temos que trazer o campo para a realidade nossa. Ouvir passarinho cantar é bonito mesmo, é bom mesmo, faz parte do nosso dia a dia. Assim como a relação com a terra, com a natureza, com a água, com a biodiversidade, etc. Estabelecimento de uma estratégia de incidência política, junto às instituições ligadas ao poder executivo e ao poder legislativo, acrescento aqui, foi uma falha, também poder judiciário, ministério público, para que os resultados desse processo de debate sejam refletidos não só nas diretrizes e nas ações das políticas públicas, mas também no marco jurídico normativo do país. Aqui nós enfrentamos uma grande dificuldade. Primeiro, nós estamos vivendo uma onda conservadora no Brasil. Tem que reconhecer isso. uma onda conservadora no Congresso Nacional. É só ver a pauta, retrocesso com relação às terras indígenas, quilombolas, menoridade, maioridade penal, questão das mulheres, etc., da família. Então, a gente precisa também, aquilo que eu falei, nós temos uma responsabilidade de fazer as coisas, especialmente quem está na função pública, como é o nosso caso, mas nós temos um papel também, nós todos, de promovermos um debate na sociedade. E aí é isso, vai esse debate, poder legislativo, judicial, a gente tem que abrir os meios de comunicação, nós temos que começar a falar sobre as coisas. E eu penso que tem dois pontos aí que nos ajudam muito, que ajudam a tocar corações e mentes, até de pessoas mais conservadoras, tem dois pontos que estão batendo a porta das pessoas. Uma é a questão da água, esse aí está ficando cada vez mais grave. esse acontecimento, por exemplo, lá em Minas, com o Rio Doce, marca mais ainda esse drama. Então, eu acho que é uma porta que nós temos para conversar com as pessoas, para ampliar a nossa interlocução, gente. Porque, para a gente avançar, nós temos que ganhar os outros, eleger pessoas. Outra questão, ligada à questão da água, é a questão da terra. E o outro ponto que eu acho muito é a questão da saúde. o impacto que o uso abusivo de agrotóxicos, sementes transgênicas, etc., está provocando a saúde das pessoas. Porque as pessoas estão sentindo isso. O número de câncer. Câncer tem plural, Roberto? Fala câncer, não é? Câncer é meio só, não tem. Ainda bem que não tem plural uma doença tão perversa dessa, se ela tivesse plural. Então, o número de pessoas com câncer está aumentando tanto, é tanta notícia, que adoeceu, morreu, que é outro assunto também para a gente começar a discutir. Então, é isso. Nós temos que ter também uma ação política, de interlocução. E vou ser claro aqui, gente, eu acho que, nesse momento, nós, forças políticas de esquerda, dos movimentos sociais, do chamado campo democrático popular, nós queremos reforma agrária, reforma urbana, função social da terra, etc., eu temo que nós sejamos hoje uma minoria no Brasil. Que o pensamento mais conservador esteja ganhando de nós. E nós temos que reverter esse quadro. E, para reverter esse quadro, eu não vejo outro caminho que não seja cada um de nós se tornar também um interlocutor. Onde quer que a gente esteja? Na família, na igreja, no local de trabalho, no movimento que a gente atua, no ônus. A gente vai começar a discutir com as pessoas sobre esses temas mais de fundo. E o último, seria muito importante a realização de um conjunto de atividades de articulação internacional e valorização dessa nova agenda rural. Aí, no plano mais internacional, envolvendo os países da reunião especializada em agricultura familiar no Mercosul, o REAF, país do programa Mais Alimentos Internacional e outros países em desenvolvimento com agricultura de base familiar expressiva. Aqui, gente, na verdade, nós temos no Ministério, além dessas relações internacionais, nós temos uma prática boa. Vamos ter agora essa semana mais uma reunião. Terça-feira, não é, Roberto? Vai ser. Nós temos o segundo encontro com os movimentos sociais. Encontro com eles todos. Desde que nós assumimos o Ministério, eu tenho me reunido sempre com todas as entidades e movimentos sociais ligados à reforma agrária, ao desenvolvimento da agricultura familiar, às comunidades tradicionais. Mas nós tivemos uma reunião com as lideranças desses movimentos. uma tarde, foi muito boa. Uma conversa franca, verdadeira, comprometida, respeitando a autonomia dos movimentos. Eu digo sempre, não quero movimento de chapa branca. Os movimentos também têm que entender as possibilidades e as limitações de quem está exercendo um cargo, função pública. Mas nós temos convergência em torno dos nossos objetivos, dos nossos compromissos. E vamos ter agora, na próxima terça-feira, uma nova reunião com esses movimentos de entidades. é uma pauta aberta. O tema, em tese, é o tema da terra. Nós chamamos de diálogo sobre a terra. E, nessa mesma linha, nós estamos preparando, o Roberto tem um papel importante no projeto, um grande evento, um seminário, um evento sobre a questão da terra. Um seminário, um evento internacional, com a presença, participação de pesquisadores, militantes, de entidades e organismos internacionais, para nós fazermos em Brasília, durante uns três, quatro dias, uma grande discussão sobre a questão da terra. E nós discutimos a terra, vamos discutir a água, vamos discutir a questão da produção de alimentos saudáveis, vamos discutir a questão da agricultura familiar, a questão de como conciliar a agricultura eficaz, com quantidade e qualidade, mas também com a preservação dos recursos naturais, com os ecossistemas, com a biodiversidade. E a ideia é que, depois disso, a gente possa abrir um grande debate, já na perspectiva de fazermos uma conferência da terra, a partir dos debates locais, nos municípios, nos territórios, passando depois pelos estados, para a gente pôr na pauta esses temas, a questão da terra, a questão da água e os temas que giram em torno deles. Era isso aí, gente. Por mais, agradecer muito. Não sei se vai ter um tempinho agora para conversar, de perguntas. Muito obrigado, companheiro Patrus. Você quer sentar um pouquinho? Bom, como vocês já perceberam, o nosso tempo foi bem usado, mas nós vamos ter que reestruturar a parte das intervenções do debate. Então, eu pediria para não deixar o companheiro Patrus sozinho aqui, que a Kelly voltasse do MST, o Rosseto do MPA, o padre Severino da CPT, por favor. Então, eu vou pedir para vocês, que nós estamos sendo acompanhados aqui, Patrus, pela internet, o primeiro dado que a gente tem tinha 500 acessos diretos. Então, não só a nossa participação hoje aqui, como você vê, é bastante ampliada, mas temos também várias outras pessoas que estão nos acompanhando diretamente. E a gente tem um tempo para a internet, porque, se não, digamos assim, não posso usar a palavra, lembrei de um professor meu da época do ginásio, que fazia um comentário, senão os fiéis não suportam. Então, eu vou pedir para Kelly, Severino e Romário fazerem uma intervenção inicial. Vamos deixar em torno de cinco minutos, pode ser? Pode ser? Então, pode pegar a sua teneira, Patruso, se você quiser. Eu vou ter o vulgaridade. Tá bom. Então, primeiro, saudar a realização desse debate, que, sem dúvida nenhuma, coloca questões fundamentais, não só para nós que estamos diretamente ligados a essa agenda do rural, do campo, aqui falando em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas também para toda a sociedade, porque, sem dúvida nenhuma, como já pontuou aqui o ministro Patrus, hoje, cada vez mais, a questão do agrário e do urbano estão relacionadas. Então, não dicotomizar essas questões é, sem dúvida nenhuma, um caminho bastante necessário para toda a sociedade, mas, especialmente, para aqueles setores que ousam pautar uma agenda democrática para o país. Saudar a presença aqui do nosso ministro, Patruso, que, sem dúvida nenhuma, tem feito um trabalho bastante importante à frente desse ministério, em um cenário de uma correlação de forças bastante desfavorável, mesmo dentro do governo, e também aqui a fundação, o Perseu Abramo, pela iniciativa, e também os movimentos sociais presentes. Então, de forma muito breve, acho que, tudo que foi exposto aqui pelo ministro, o Patrus, principalmente do ponto de vista da caracterização do mundo rural atual, as suas contradições, a disputa das concepções de um projeto em disputa para o campo, eu gostaria de pontuar aqui um elemento, que é o elemento de que a atualidade do rural brasileiro, ela está muito ligada a um elemento que é da centralidade, que essa reestruturação produtiva que aconteceu no campo, que colocou o agrário num ponto central do ponto de vista da economia, ela tem colocado inúmeras contradições, principalmente para aqueles que estão na ponta dos movimentos sociais, lutando por uma agenda democratizadora para o campo brasileiro. Isso porque essa hegemonia do campo, que nós poderíamos falar do agronegócio, mas também do mineral negócio ou do hidronegócio, que é todo negócio ligado à questão da água e à temática da energia, elas, de fato, assumem um papel de destaque do ponto de vista da economia brasileira, um pouco como carro-chefe, um pouco pautado pela questão da exportação das commodities, agrícolas, ambientais e minerais, mas ela coloca inúmeras contradições do ponto de vista do trabalho, contradições sociais e contradições ambientais. E é importante situar essa questão porque nós estamos debatendo uma disputa de concepções no rural brasileiro, mas é preciso também trazer isso para os temas da economia. E como é que a gente repensa também um projeto de desenvolvimento para o campo brasileiro que tenha como centro as populações que vivem no campo, nas florestas, que vivem da água. Então, é preciso também repensar o atual padrão de desenvolvimento do campo brasileiro e dialogar concretamente o que representa o estouro de uma barragem de rejeitos da Samarco, que é ligada à Vale, o que representa o Brasil ser o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, o que representa somente no ano de 2015 o Brasil aprovar na CTN Bio dez variedades novas de transgênicos. Então, acho que todos esses são elementos fundamentais para que a gente repense o campo brasileiro e que, de fato, a gente imponha uma agenda democrática, que é uma agenda necessária para nós, trabalhadores e trabalhadoras sem terra, mas também é uma agenda necessária para os indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos, enfim, para todos aqueles que estão impactados por esse modelo, que é o modelo do agronegócio, da mineração e do hidronegócio. Além disso, além dessa agenda que tem que ser uma agenda unitária, já não é mais possível falar de uma agenda para a reforma agrária ou uma agenda para os indígenas, é uma agenda unitária para o campo brasileiro, que repense os padrões de desenvolvimento, além disso, também é muito necessário discutir uma agenda democrática com o conjunto da sociedade brasileira. Nós, recentemente, o Movimento Sem Terra realizou uma feira da reforma agrária, que o ministro Patruso também esteve presente aqui na cidade de São Paulo, e foi uma surpresa muito grande, porque nessa feira, que durou somente três dias, nós tivemos um público de 150 mil pessoas que passaram pela feira, e essas pessoas que passaram pela feira, elas reclamavam por uma alimentação saudável, elas reclamavam sobre os casos de doença provocado pelos agrotóxicos, a explosão de casos de câncer, que precisa ser debatida também, a falta de água no Sudeste, a falta de água em São Paulo, e sobre todos esses temas dialogados ali, comendo uma tapioca, comendo um pato no Tucupi, as comidas trazidas pela diversidade que é o Brasil rural, possibilitaram também uma discussão muito importante, que é, nós não conseguimos hoje impor uma agenda democrática para o país, fazer uma nova discussão sobre o desenvolvimento rural brasileiro, se nós não discutirmos com a sociedade, especialmente com a sociedade que está nos grandes centros urbanos. Então, acho que essa é uma questão fundamental e que também coloca um tema, que é um tema para os movimentos sociais refletirem, mas também para aqueles gestores que estão à frente dos órgãos responsáveis pela reforma agrária, pelo desenvolvimento rural, que é, nunca antes a agenda rural se aproximou da agenda ambiental. Então, essa é uma questão fundamental que nós precisamos debater, criar canais, mecanismos desse diálogo e fazer com que essas questões, que são questões que estão colocadas para os movimentos sociais do campo, elas sejam questões debatidas e refletidas pelo conjunto da sociedade. Então, na visão do movimento sem terra, uma agenda democrática para o país, ela passa, sem dúvida nenhuma, por essa discussão, por todos aqueles que são impactados por esse modelo do agronegócio, da mineração e do hidronegócio, mas também uma agenda com o conjunto da sociedade, especialmente também com aqueles que vivem nas grandes cidades. Então, acho que esse debate é bastante importante, coloca algumas questões para a gente poder apontar esses caminhos. Sem dúvida nenhuma, não resistiremos para que nenhuma conquista obtida no último período sofra recurso. A gente vive um processo, a nossa sociedade que é um processo de conservadorismo exacerbado, que, sem dúvida nenhuma, coloca uma necessidade de que a gente se coloque em movimento contra essa onda conservadora. No entanto, é preciso avançar muito do ponto de vista das medidas concretas para que, de fato, a gente consiga dialogar com as questões que atingem hoje os indígenas, as questões que impedem e bloqueiam a realização de uma reforma agrária no país, as questões concretas que fazem com que nós temos hoje ainda 120 mil famílias acampadas debaixo de barraco de lona, algumas com 6, 7, 10 anos acampadas. Então, de fato, nós precisamos avançar com medidas mais concretas, ousadas, ofensivas, para que a gente reverta as prioridades do desenvolvimento do rural no nosso país. Muito obrigado, Kelly, pela sua contribuição. Muito obrigado pela atenção com o horário também. Severino, então, cinco minutos. Acho que é bom dia ainda, não é? Bom dia. E são meio-dia e seis. Então, boa tarde já, não é? Primeiro, agradecer aqui a presença, a convite que foi feito para nós. Falar com o ministro Patriciano Nia é sempre um prazer, um companheiro comprometido com as causas sociais de sempre e também com todos aqueles aqui da fundação que organizaram essa agenda. Parabéns. Ministro, nós já temos dialogado esse ano que muitas vezes nós temos nos encontrado desde que o senhor tomou posse até agora e nós sempre repetimos alguma coisa para a gente não esquecer. mas eu queria pautar com o senhor aqui, nós acabamos de vir do Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra lá em Porto Velho onde nosso tema aconteceu lá no coração da Amazônia e o tema era faz escuro mas eu canto. Esse momento de trevas que nós estamos vivendo aqui como a companheira Kelly falou a Pastoral da Terra se propõe a desafiar esse momento de escuridão de trevas para cantar. É simbólico vocês podem tirar as conclusões que quiserem. Mas depois nós fizemos a nossa reunião de avaliação e fizemos a nossa reunião nacional da Comissão Pastoral da Terra do Conselho Nacional que está a companheira Andrelina que é da coordenação aqui e que juntos fazemos parte do Conselho Nacional da CPT. Na nossa reunião a gente fez uma avaliação do quadro que nós estamos vivendo hoje na análise de conjuntura. E aqui tem um quadro bastante complicado para nós debatermos. Lá nós levantamos que de janeiro a agosto deste ano nós temos um centro de documentação chamado Centro de Documentação Tomás Balduíno que é que todo ano lança aquela cartilha conflitos no campo de cada ano junto aos dados do Brasil inteiro e lança aquela cartilha. Este ano de janeiro a agosto nós já tivemos 586 ocorrências de conflito no campo registrado por esse centro. 33 pessoas foram assassinadas de janeiro a agosto. 81% foi assassinado na Amazônia. 72 ameaças de morte concreta. Vou te matar. E nós sabemos que quando o cara ameaça ele está com a vontade aguçada para matar. As ameaças que nós temos tido na pastoral da terra que temos registrado elas na sua grande maioria têm se concretizado. esse centro registrou nesses 30 anos de registro 29.846 conflitos no campo. Desses 29.000 1.723 mortes. Das 1.723 mortes só 108 foram julgadas nos últimos 30 anos. Só 108 foi julgado. Os outros estão aí sem julgamento nenhum. essa impunidade é que faz com que o campo brasileiro seja um dos campos mais violentos que nós temos. Nós temos uma guerra no campo. Nós temos que considerar isso, companheira. E guerra é guerra. Infelizmente o povo brasileiro tem uma ideia de que nós somos um povo pacífico bonzinho que é uma beleza. Mentira. Mentira. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Tem uma guerra no campo e na cidade. Estão morrendo aos montes. Não tem uma guerra no mundo que mata mais do que a violência no campo e na cidade. Nessas 22 tentativas de assassinato 54% foi para comunidades tradicionais. Então a violência no campo se voltou para os quilombolas e os indígenas nesse ano aqui. A maioria das ameaças são a liderança quilombolas e indígenas. E boa parte desses 33 que foram assassinados a maioria 61% foi de comunidades tradicionais. então o agronegócio avança para as terras dos quilombolas e dos indígenas para as comunidades tradicionais e avança matando. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Nós não estamos falando aqui de tese. Talvez, quem sabe. Estamos falando de coisa que já foi concretizada. Nós podemos fazer a denúncia documentada. E dessas violências todas, 61% foi praticado por empresas. Não são aquele fazendeiro que matava, que mandava matar. São empresas que mandam matar. Empresas que cometem os crimes do agronegócio, do hidronegócio e também do minério negócio. Desse negócio todo do diabo que toma conta do capitalismo no mundo inteiro. São empresas mandando matar. Certinho. Nós tivemos, vamos ter agora em janeiro, no curso de verão que nós fazemos todo ano já há 37 anos. Nós vamos debater a economia promotora dos direitos humanos e ambientais. Será de 6 a 14 de janeiro de 2016. Bem dentro desse tema que nós estamos trabalhando aqui. então eu deixo aqui com o ministro o panfletinho nosso do nosso curso de verão. Nós temos juntos lá 500, 600 pessoas até mil pessoas do Brasil inteiro para debater o tema todo ano. Porque esse tema também vai ser o tema da campanha da fraternidade que é ecumênica, vai trabalhar por dentro da campanha da fraternidade para ver se a gente encontra alguma solução. Para se a gente encontra alguma luz. a CPT aposta que nós vamos ter luz sim aí no nosso caminhar, no nosso andar nós vamos construir luz. Por último, ministro, o sindicato dos funcionários públicos do INCRA, do MDA, fizeram uma denúncia gravíssima no último encontro que nós tivemos denunciando como é que nós vamos fazer a reforma agrária com esse quadro que nós temos hoje. Quadro de funcionários, então, falta funcionários, dois, falta de recursos, de recursos, o orçamento epífio, o orçamento do MDA é um décimo um décimo do orçamento que foi distribuído para os agronegócios. Como é que nós vamos com 1,8 bilhão de real fazer reforma agrária? O orçamento da burguesia do agronegócio é 80 vezes o orçamento nosso, do nosso MDA. 80 vezes, é uma disparidade enorme. Então, com toda boa vontade que nós temos, que o nosso INCRA tem, que o MDA tem, mas sem dinheiro não faz. como é que nós vamos fazer essa conta bater? E, por último, a reclamação grande dos funcionários do INCRA, e a gente está lá todo dia, praticamente, no INCRA, a gente vê, é essa disparidade de tratamento entre o funcionário do INCRA, na mesma função, e o funcionário do MDA, INCRA-MDA, e o funcionário do MAPA, do Ministério da Agricultura, que o agrônimo que trabalha para o INCRA, para o MDA, ganha menos de 40% do que ganha o agrônimo do MAPA. Eles fazem uma denúncia que é gravíssima. E é verdade. E esse desrespeito com o profissional do nosso ministério causa um desânimo. Como cobrar do funcionário do INCRA, como cobrar do funcionário do MDA que ele trabalha, que ele tem ânimo para trabalhar, se ele é desrespeitado dos seus direitos? Obrigado. Obrigado, obrigado, Severino. Agora, Romário, por favor. Bom, quero cumprimentar o nosso ministro Patrus, cumprimentar a plateia, Kelly, apresentando as mulheres aqui, e cumprimentar quem nos ouve pelas redes sociais. primeiro, eu acho que o diagnóstico que o ministro fez, como os números, são importantes, embora tenha um economista que diz que a arte de torturar os números até que eles confessam. são números importantes, eu queria frisar e focar nessa questão dos dados do IBGE, embora a metodologia às vezes não é, não contempla a realidade, por quê? Nós tivemos um programa importante que eu luzo para todos que o ministro frisou. Foram 7 milhões de ligações. E o dado IBGE diz que nós somos 5 milhões de estabelecimentos. Então, veja que nesses pequenos municípios o cara mora lá num aglomerado e ele passa a ser urbano, mas a vida dele trabalha no meio. Então, são muito mais camponeses do que a gente imagina nesse país. Outra questão é importante. Campesinato, agricultura familiar tem 24% da terra, gera 84% dos empregos, aí está 74%, 84% dos empregos diretos, produz 70% do alimento que vai na mesa do povo brasileiro e tem apenas 13% do crédito. O Pronaf hoje, nós conquistamos o Pronaf, muita luta, greve de fome, mobilização, apanhamos da polícia, uma política importante, mas ela bateu o teto. Nós precisamos ter outros instrumentos de política pública. Hoje, em torno de 1 milhão e 200 mil famílias atingem. Pronaf. a tragédia agora lá de Mariana, terrível, demonstrou, inclusive, que o Estado não tem nem instrumento para a política pública, porque aquelas terras atingidas lá não têm registro, não têm Pronaf. Então, o governo não consegue atender, embora, não é o governo que tinha que atender. Quem tinha que atender é a Vale do Rio Doce e não dinheiro da nação brasileira, do povo brasileiro, para reparar aquela tragédia. Porque, agora, os prejuízos são socializados com a população. Mas o lucro, a ambição dos capitalistas, a ganância não é socializado com o povo brasileiro. E dizer, ministro, também, que nós precisamos criar instrumentos, não é só diagnosticados, nós temos que criar instrumentos de política pública mais audaciosos. Nós estamos propondo a criação da Conabras. O que é a Conabras? Nós estamos, nós temos empresa de energia, que é a Petrobras, nós temos a Eletrobras e nós temos uma Conab, que regula 5% do mercado. 65% do mercado da distribuição dos alimentos é controlado por cinco empresas nesse país. isso. momento é potencializar a Conab, sair do Ministério da Agricultura e vir para o MDA e criar a Conabras, que, no mínimo, tem que comprar 30%. se nós comprássemos 30% através da Conab, nós controlaríamos a inflação nesse país e não essa política nefasta de combater a inflação, aumentando o juro, que não dá em nada, porque, se não, o Fernando Henrique tinha combatido a inflação, se essa fosse a política. a política é produção de alimento e alimentação saudável e garantia de compra, em que pese as iniciativas importantes, mas nós não temos instrumento de operacionalização. O PAA deu marcha ré, deu marcha ré. Nós tínhamos quase um bilhão. Por quê? O Márcio Postman diz o seguinte, quando os prefeitos perderam os pobres para as políticas públicas, você dizia, espera aí, os pobres são nossos, ninguém mexe. E o PAA foi prefeiturizado. Prefeiturizado. Não empoderou e desempoderou as cooperativas dos movimentos sociais. Criminalizaram. Prenderam o agricultor tirando leite lá no Paraná. Porque o presidente dos Estados Unidos foi na OMC e disse assim, o Brasil está subsidiando a agricultura. Pronto! No outro dia, a Polícia Federal estava prendendo o agricultor. É ou não é uma conspiração? Então, nós precisamos avançar. Não podemos continuar com política do mais do mesmo. Nós precisamos criar instrumentos e nós já entregamos, companheiro ministro, estava no nosso congresso, presidenta Dilma, o que nós chamamos de programa camponês. Porque o campesinato é um modo de vida, porque ele vive, trabalha e mora. Então, ele tem amor à terra. Não é igual ao fazendeiro que mora na cidade e visita o campo. Visita, porque quem trabalha é o peão. nós precisamos atingir a todas as famílias de camponeses e camponesas desse país. E não apenas um milhão e duzentas mil famílias. Para isso, nós temos que fazer a reforma agrária, a reforma agrária popular. Nós temos que criar instrumentos de comercialização, feiras livres, são importantes. Nós precisamos criar centro de abastecimento popular nas vilas populares das grandes cidades. Nós fizemos uma discussão com os companheiros metalúrgicos, está aqui a Mara, lá do Rio Grande do Sul, do CEMAP, da CUT. Os metalúrgicos colocaram na sua convenção coletiva que os restaurantes devem comprar produtos da agricultura camponesa e da agricultura familiar para os seus restaurantes. Vejam que é uma disputa estratégica. Os trabalhadores estão querendo alimentação saudável porque não aguentam esse envenenamento. E aí, vamos ser sinceros, afronta a legislação. A grande maioria desses produtos que estão no supermercado não poderia nem estar porque estão ilegais. porque se a lei diz o seguinte, existe um grau de envenenamento suportável? O pimentão tem 89% a mais do tolerável. E como é que está lá? Então, e nós podemos produzir comida saudável? Nós produzimos. é só estender a mesa do camponês para a mesa do perariado para a mesa da população urbana. Não precisa ser mais caro, não. Essa coisa de que orgânica é mais caro é uma... É se você for produzir para nicho de mercado. Não, queremos massiva uma política de agroecologia massiva. de assistência técnica massiva, de comercialização massiva. Então, isso é muito importante para que a gente possa avançar nesse nosso país. Obrigado. muito obrigado, companheiros. Muito obrigado, companheira. Então, como eu já tinha dito, o nosso horário está muito espremido. Eu vou ver se dentre vocês, dois, duas pessoas querem fazer a intervenção. Pois não, você... Pode fazer daí, Márcio, por favor. Então, por favor, amigo, se apresente em uma colocação de dois minutos. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Boa tarde. Eu faço parte do acampamento Vado do Manhã, ser município de Vulto Poranga, Alves Flores. E a gente está com o MST e a CPT, Comissão Pastoral da Terra, com o padre Sivirino. Estão discutindo aí o seguinte, sobre terra, não tem onde assentar a população sem o movimento, certo? Dia 18, dia 18, agora, na Assembleia Legislativa, a gente teve uma audiência pública com o caso Néder. Então, tem terra pública no Estado de São Paulo. Então, por que tem terra pública no Estado de São Paulo? Porque vai comprar terra. O Estado de São Paulo não pode liberar essa terra para assentar a população? os acampamentos? Então, é essa pergunta que eu venho falar para o senhor ministro Patruzananias. A gente precisa ver essa parte, dar uma porpa agenda nessa parte aí. Se o Estado tem terra disponível, na verdade, lá em Vulto Poranga, lá perto, tem duas fazendas, certo? E a gente está acampado. Por perto, lá tem três acampamentos grandes lá. Se o Estado tem terra, por que não assentar a população dos acampados? Tá bom. Muito obrigado. Mas, sim, o outro lá ao fundo. Se apresenta, por favor, companheiro. Nito Tato, deputado federal, PT de São Paulo. Patrus, na verdade, eu gostaria de comentar várias coisas, mas vou pegar uma especificamente. o Brasil está assumindo o compromisso agora na COP21, agora, começo o mês que vem, de recuperar 12 milhões de hectares. Todo mundo sabe, e o senhor mesmo trabalhou e falou bastante da importância das florestas, das matas ciliares, da reserva legal, para a gente enfrentar a crise hídrica, que já é consequência das mudanças climáticas, e a gente já vem sofrendo. Nós, aqui em São Paulo, estamos sofrendo, está muito próximo, mas pouca gente também sabe que no Nordeste, principalmente, nos últimos cinco anos, só não tem convulsão social por causa das medidas que o governo vem fazendo do ponto de vista de distribuição de água. Então, só as cisternas, como também os carros-bip. Então, é fundamental a gente cuidar da água, tanto para o abastecimento humano, para a produção da agricultura, para a sobrevivência da agricultura, e, principalmente, da agricultura familiar. E aí, especificamente, dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário, eu não consegui ver na explanação, que tem uma parcela importante, até porque nós temos um código florestal e nós temos um conjunto dentro da agricultura familiar que precisam adequar a sua propriedade e não tem políticas de apoio para ajudar a restaurar. Não só para a importância desses agricultores, mas da importância que tem a mata ciliar, a reserva legal para o conjunto da sociedade. Então, tem uma parcela, então, importante dessa restauração que precisa ser feita na agricultura familiar. O outro aspecto é que são os agricultores familiares, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, populações tradicionais, que mantêm a floresta em pé, que mantêm preservado aquilo que a gente tem e que é justamente onde tem sementes para poder produzir as mudas necessárias para fazer essa restauração que nós precisamos fazer, para recuperar. Portanto, precisa criar uma política para fomentar essa cadeia da restauração com potencial de geração de trabalho e renda, inclusive, para esta população, agricultores familiares, populações tradicionais, porque, o que vai acontecer? A hora que isto pegar e se pegar, a gente torce para que pegue, pelo menos, parte daquilo que a gente se comprometeu no quadro florestal, as sementeiras, as empresas de reflorestamento, e a hora que isso der dinheiro, elas vão entrar e a agricultura familiar de novo vai ficar para trás e vai ficar na mão dessas sementeiras que vão ganhar dinheiro com a produção de sementes e mudas para reflorestamento. Então, é uma questão que eu acho que é uma oportunidade para a agricultura familiar, como também, ao mesmo tempo, a agricultura familiar precisa de apoio para poder fazer a sua parte, inclusive, como contribuição para aquilo que é o desafio que está colocado para a gente, que é restaurar parte das matas ciliares e reserva legal, principalmente no Nordeste e Sudeste, como também agora está acontecendo no Cerrado. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, companheiros e companheiras. Comprei no Patrus, com a sua prosa larga e gostosa, vai ter que fazer uma mágica agora para comentar e encerrar o nosso bate-papo de hoje. Comprei, peraí, nós estamos vendo, nós temos umas palavras na sua, aí, para nós. Um minuto só, companheiro. Vamos passar a palavra para o companheiro Patrus, eu converso contigo aí, depois a gente vê como continua. Pode ser? Pode ser? Vou tentar fazer aqui uma colocação rápida, a gente, caso da questão do tempo. Primeiro, a questão que a Kelly coloca, questões todas muito importantes, mas eu registrei aqui, que eu vou agronegócio, hidronegócio e mineronegócio. Assim, a gente integrar mais isso. Assim como a gente vem procurando integrar a questão urbana com a questão rural, em toda a questão da água, da própria terra, da alimentação, a gente tem que integrar isso também aqui. Se tem alguma dúvida, o estrago lá em Minas agora mostra claramente, fica claro isso. E é importante também nós estudarmos, aprofundarmos, e a colocação da Kelly aponta nisso, essa questão do hidronegócio, quer dizer, quem está se apropriando da água no Brasil? Porque, de alguma forma, por exemplo, as mineradoras, vocês terão uma ideia, gente, da gravidade da situação, Lito? Lá em Minas Gerais, tem um mineroduto, uma cidade chamada Conceição do Mato Dentro, que fica no pé de uma das reservas hídricas mais fortes e bonitas que o Estado tem, que é chamada Serra do Cipó, que é um viveiro das águas, estão levando minério de Conceição do Mato Dentro, lá no centro de Minas, para o mar com água. Com água. E, numa outra cidade próxima, lá, chamada Morro do Pilar, foi embargado, que está passando também por territórios quilombolas, série de problemas, mas levando... Então, essa discussão também, foi muito instigante isso. Quando a gente fala do agronegócio, e a questão, quem está se apropriando também das águas, integrar essas três áreas de exportação de produtos primários, é muito importante. Então, eu acho um registro, para a gente aprofundar essa reflexão. A questão que o Severino colocou, tem algumas questões que a gente pode resolver, outras não. Vou ser sincero com vocês aqui, conversa de irmão, de companheiro. Mas, tem hora que eu tenho vontade de voltar para casa mesmo. Eu tenho um pousozinho no Congresso, eu tenho um mandato de deputado federal, e, como eu falei aqui, eu tenho minha sobrevivência garantida em Belo Horizonte como professor. A gente está lá porque a gente acredita nessa luta mesmo. Mas, se tem uma peleja, é. Essa questão, por exemplo, a situação dos funcionários do Inca, é uma situação delicada. Mas, nós estamos fazendo das tripas, de coração, para dar conta, estão tentando reformar. Há uma posição do governo que quer restringir, nós queremos consolidar o nosso ministério. A gente tem conversado muito nesse sentido. Há poucos dias, como eu falei aqui, nós tivemos lá, a secretária executiva, eu, com o ministro do planejamento, Nelson Barbosa, a equipe dele, para discutir o nosso ministério. para ter o mínimo de condições de fazer, enfrentar os desafios, junto à questão da Natéria. Então, nós estamos... Agora, o padre Severino colocou uma questão também aqui, gente, que nós temos que enfrentar. Se eu me perguntar hoje, qual o maior problema que o Brasil tem? Só que eu me perguntar, eu falo, a violência. De curto prazo, imediato. No médio prazo, eu acho que nós temos desafios outros, educação, reforma agrária, reforma urbana. Mas eu acho que cada um de nós tem que fazer um exame de consciência e começar a trabalhar para pacificar o país. São 58 mil homicídios por ano no Brasil, segundo os dados mais recentes agora, no ano passado. São mais de 40 mil mortos no trânsito. Estou de quase 45 mil. Somando os dois, dá mais de 100 mil mortes violentas por ano no Brasil. Como você disse, Severino, é para a guerra civil nenhum botar defeito. Então, isso é um desafio sério que nós temos no Brasil. Um país não se sustenta com esses índices de violência. E, é claro, o impacto na questão do campo. É seríssimo. A gente brinca, a gente brinca não, o assunto é muito sério, é trágico. A gente conversa no Ministério de vez em quando com tristeza e com angústia. Lá em algumas regiões do Brasil, no Pará, por exemplo, as pessoas atiram primeiro e conversam depois. Com relação à questão da terra, sobretudo. Volta e meia, a gente é surpreendido com uma chacina lá. Mataram cinco, mataram seis. e vai criança, vai adolescente, etc. Esse é um desafio para nós. Também, a questão que o Romário colocou, também é isso, não é, Romário? Dói no coração da gente, ver os recursos do PA para esse ano. Vamos continuar lutando. Vamos continuar. A ideia do... Eu tenho conversado muito isso com os companheiros do MPA e de outros movimentos. Nós íamos além do Pronarv. Nós estamos fazendo a nossa parte, pelo menos até um certo ponto. Nós estamos discutindo muito no Ministério, vou ter o Rino agora, nos próximos dias, para acabar de fechar, o que o Ministério pode contribuir para aperfeiçoar o Pronarv. A questão da juventude, a questão das mulheres, a questão do crédito, para quem não tem a propriedade da terra, é por ser, mas não tem. Agora, é um desafio grande, e talvez esteja mesmo na hora de nós, mantendo o Pronarv, para uma parcela da agricultura familiar, buscarmos outros instrumentos de crédito para outras agricultoras e agricultores familiares em situação mais... Que esteja começando, que tem que ter um apoio maior, talvez um crédito mais especial, mais subsidiado, etc. A questão que o companheiro coloca, a questão das terras públicas, nós estamos levantando, quando vai ver na prática, não é tão fácil. Primeiro, é do governo do Estado. Assim, tem o DP. Pois é, mas vender todo mundo quer. Vou ser claro aqui, fazer reforma agrária, pagando terra pelo preço de mercado, é de amargar. É um desafio duro. Sabe assim, o Papa Paulo VI, na encíclica Popularum Progresso, sobre o desenvolvimento dos povos, publicada em 1967, ele usa o termo para garantir a função social da terra de expropriação. Outro dia, eu disse à presidenta Dilma, falei com ela, ela ficou assim, olhou assim, nós fomos fazer uma comemoração dos, a celebração do Centenário, do Dia Nacional da Consciência Negra. Fizemos um dia antes, dia 19 de novembro, é dia 20. Nós fizemos em Brasília, a presidenta e a presidenta. Aí eu falei com ela, nós estávamos lembrando que pouco antes do dia 8, do dia 13 de maio, de 1888, o que se discutia no Brasil, olha que coisa, era se os proprietários de escravos seriam ou não indenizados pela perda da sua propriedade. Essa era a discussão. É bem verdade que eles não foram indenizados, mas também os nossos antepassados escravos não receberam nada, nenhuma medida, nenhuma política pública para integrá-los na vida e dos direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania. Foram literalmente jogados na rua da amargura. Então, eu falei o que era. Ô, presidenta, brinquei com a presidenta de hoje. Ô, presidente, quem sabe daqui a 100 anos, 120 anos, os netos dos nossos netos vão olhar para trás como nós estamos olhando hoje, achando um absurdo, ainda aceitável isso, e vão dizer, olha, naquele tempo, terra improdutiva tinha que ser paga por ela. Terra improdutiva pertence à comunidade. Nós estamos falando da importância da terra aqui, da água, da biodiversidade, de... Então, é uma peleja. Então, eu fiz essa coisa. Vamos continuar pelejando. Aí você vai ver a escritura da terra. Tem outros donos. Nós vamos verificar essa questão. O município lá é... Botuporanga. Eu já tive... Eu vou olhar pessoalmente. E essa questão que o nosso deputado, o Newton Tato, coloca, também vai na mesma linha. Tem o CAR, sabe, Newton? O Cadastro Ambiental Rural. Onde a agricultura familiar está tendo um desempenho muito bom, inclusive. Sabe? Nós já estamos fazendo o nosso dever de casa, direitinho, na noção integrada com o Ministério do Meio Ambiente, que é exatamente o comprometimento dos agricultores familiares de cumprirem as normas estabelecidas pelo Código Florestal. Além de outras medidas, a gente pode pensar também nesse sentido de estimular também, dar um apoio maior a quem promove, além do próprio Código, outras medidas, de preservação ambiental, de preservação da água, etc. Então, vamos também dar uma atenção a essa... Eu realmente não falei aqui porque tem meu tempo, mas tem essa questão do Cadastro Ambiental Rural que nós estamos... E tem também o nosso trabalho com as populações e comunidades tradicionais que quase sempre está ligado à preservação das condições ambientais para a sua própria sobrevivência. Nós estamos incorporando agora também na prática a pesca artesanal. Vai vir para o Ministério também. Isso vai nos colocar também mais diretamente e vincular também a questão hídrica, a questão da água, etc. Bom, gente, eu quero me despedir aqui hoje de vocês colocando uma mensagem de esperança nesse contexto de desafios que nós estamos vivendo. Eu posso dar um testemunho também aqui que nós estamos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no INCRA nós temos pessoas que estão trabalhando muito, muito. Nós estamos fazendo um esforço grande para correspondermos às expectativas e darmos a nossa contribuição para avançarmos nessas questões que falamos aqui. O assentamento das famílias acampadas, a reforma agrária, o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, eu queria dar esse testemunho não é uma questão pessoal, não, é uma homenagem à nossa equipe lá. Nós estamos saindo do Ministério e sei também que muitas pessoas do INCRA 10 horas da noite, 10h30, muitas vezes a gente emenda, aproveita o final de semana para descansar e carregar algumas pedras também, desenvolver algumas atividades. Eu tenho feito uma atividade muito gratificante e muito importante, eu acho, que são essas viagens que a gente está fazendo. Não são viagens de inaugurar a obra, não. A gente vai, fica dias, três dias, nas comunidades, visitando os assentamentos, visitando os acampamentos, visitando os espaços da agricultura familiar, cidades, essas cidades menores, que a gente chama de, nós estamos chamando agora de cidades rurais, encontrando os movimentos sociais, tomando conhecimento da realidade e vendo o que a gente pode ir fazendo num momento realmente de dificuldades, de ajuste econômica, tanto que nós estamos trabalhando muito para levantarmos recursos nós mesmos, reajustarmos as taxas do INCRA, a questão dos juros compensatórios, do imposto territorial rural, de quem tem terras e tem dívidas, etc. Então, nós estamos trabalhando, assim, eu acho que é dar esse testemunho, porque é o mínimo que a gente deve também a vocês, né? E quero terminar também deixando uma mensagem aqui de esperança, sabe, gente? É um momento difícil, nós sabemos, já foi dito aqui, mas tem uma coisa que é muito legal, sabe? A gente tem andado muito pelo Brasil e a gente encontra coisas maravilhosas. Aí eu fui há poucos dias lá na minha região norte de Minas para uma reunião com o pessoal que chama os guardiões da semente, o pessoal que conserva as sementes tradicionais. Eu achei que fosse uma conversinha com um pequeno grupo, era uma plenária maior do que essa, com gente de várias cidades do norte de Minas, de diferentes gerações. eu não pude ir agora recentemente, mas a Maria Fernanda, a nossa secretária executiva, foi lá na Amazônia, onde teve o encontro dos povos da floresta, lá no interior de Santarém, chega em Santarém e viaja mais sete horas de barco, três mil pessoas, gente do Brasil inteiro lá presentes. Então, a gente vê também por todo canto do Brasil, e aqui eu quero prestar homenagem aos movimentos sociais, ao MST, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, o MPA, o Movimento de Atingir o Subbarragem, os companheiros da CONTAG, da FETRAF, prestar homenagem a todas as entidades, porque em todo canto que a gente vai também, tem a presença, tem militância, tem coisas boas acontecendo, a imprensa não divulga, porque o mal aparece muito. O Guimarães Rosa, no seu livro maior, que é do Grande Sertão Veredas, ele fala que Deus faz, é na lei do mansinho, Deus é silencioso, o diabo é as brutas, sai lambendo o prato. Então, o mal, a violência, é escandalosa, aparece mesmo, e a imprensa dá repercussão, ajuda a divulgar, o bem é sereno, é discreto. Então, uma das coisas que está me fazendo um bem enorme ao meu coração nessas andanças pelo Brasil, com as entidades, com os movimentos, com a juventude, com as igrejas, com as pastorais, com as pessoas de bem, de boa vontade, é que a gente descobre isso. Tem muita gente boa no pedaço. Tem muita gente somando com a gente. Então, não vamos perder a esperança, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, dando o nosso testemunho, pelejando, resistindo, apertando um pouco os parafusos também do outro lado, mostrando a que viemos, mas com essa certeza de que, hoje, por exemplo, aqui, eu saio daqui com o coração renovado, sabe? É assim, sai sabendo assim, a nossa luta não é em vão. Tem muita gente somando conosco, e quando a gente tem um pouquinho de dúvida, aí é o meu caso, que partilho com vocês. Quando eu fico um pouquinho em dúvida, se vale a pena continuar para valer mesmo, aí eu penso nos meus netos. Ao pensar neles, eu não tenho nenhuma dúvida. A gente tem que ir às últimas consequências para garantir ar puro, terra e água para as meninas e os meninos de amanhã. É isso aí. Muito obrigado. Ministro, com o seu consentimento prévio, o companheiro, na hora das inscrições, estava ausente. Eu vou passar a palavra para ele, por favor, Marcinho. se apresente. Dois minutos, por favor. Desculpa eu atrasar. Desculpa eu atrasar, eu tinha ido no banheiro, não estava aqui na hora de escrever. E a gente vem a 400 quilômetros para participar aqui, para a gente colocar o que a gente está passando lá. nós trabalhamos com o acampamento. O Hélio sabe disso aí. O pessoal do INCRA que já fizeram o cadastro com nós lá, nós já tivemos até 1.268 pessoas cadastradas lá. Nós temos o grupo Mandela que a gente deu entrada no INCRA, que a gente está pleiteando eles. segundo eu já estive sabendo, que o banco já esteve em contato com o Édito, não é isso? E com a equipe do INCRA, que já está em negociação, que o banco está aceitando. Então, eu queria fazer essa colocação o seguinte. Nós já estamos há quatro anos nessa luta. fazemos uma luta bem pacífica. Nós não andamos fazendo bagunça. Na cidade que a gente tem um acampamento com esse pessoal todo, nunca tivemos uma ocorrência policial, porque eu acho que hoje o movimento não precisa disso. E eu acredito que não precisasse disso, de estar fazendo bagunça, para poder chegar a passar um problema para o senhor. Não é verdade? Então, a gente faz bem pacífico lá. Sempre as coisas a gente vem no INCRA, traz uma equipe. E hoje a gente está vendo uns movimentos que vão se formando. A gente dá entrada naqueles grupos. Nós demos entrada nesse grupo Mondella e Atala, que são as terras que estão abadonadas praticamente, estão sendo arrendadas. Os outros estão se lucrando da renda dessas terras. E a gente fica aguardando. Cada dia vai a Brasília, o ministro mesmo falou que até o fim de outubro, até o fim de outubro, essa negociação está bem encaminhada para vocês. E a gente vai naquela esperança, chega lá, passa para o pessoal. Hoje nós temos aqui umas dez pessoas que vêm de lá. E a gente sempre traz para a gente não passar para o mentiroso, não é? Traz as pessoas para ser testemunha da gente, do que a gente vai ouvir de vocês, dentro do INCRA, em Brasília, essas coisas. Aí, chegar aqui e a gente não fazer essas colocações para vocês, fica chato para a gente. O que é que a gente vai passar para ele lá, não é? Então, está bom, companheiro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. O senhor está no céu. Eu vou anotar aqui agora, gente, bem objetivamente. Qual é o seu município, companheiro? Cheguei aqui, eu tinha uma caneta. Então, está aqui ainda. Mais fácil a sua. E a canga? Não, é acampamento do Guaritanga. Não, é acampamento do Guaritanga. E a canga é município. Guaritama? Não, é acampamento do Guaritanga. O que é o nosso companheiro do INCRE aí, o Elton? Você tem conhecimento disso aí, o Elton? Pode, claro. É, então, vê depois isso, você tem razão. Agora, o companheiro aqui, que falou também, dá de ele. Saiu? Eu queria pegar os dados com ele também. Quem pegou? Está conseguindo, Roberto, então? Está ótimo, então. Então, está. Então, muito obrigado, Patrus, pela contribuição. Muito obrigado aos companheiros e às companheiras. E, então, encerramos esse ciclo do debate, que eu quero lembrar, que é uma parceria da Fundação Friedrich Ebert com a Fundação Perseu Abramo. Quero agradecer a presença dos companheiros, inclusive da representante da Embaixada da Alemanha, aqui no Brasil, e o ano que vem reiniciaremos o ciclo com mais, pelo menos, quatro debates. Muito obrigado a todos e a todas.